Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ouvir o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Mas já era mesmo esse gajo que estava bem puto ali a observar tudo muito bem, falava pouco, mas atento, bom aluno e desejoso de ser crescido, sabes? O gajo quer ser adulto desde os seis meses. Eu por um lado até já pensei que curtia tê-lo aqui, meio para ver se desmontava, mas depois já vi cenas do gajo também não opte a ser aqui. Não, pois não, porque ele já... É pá, é um gajo daqueles errato, sabe como é que é, como é que se joga a cheninha. É pá, irritamente os gajos sabem sempre como é que é, não é? Tipo o Joné, é diferente, é mais genuíno, parece-me. O Joné, o Joné. Sim, sim, sim. O gajo tem lá o outro programa deles também de debate, o dia de reflexão aqui é. Com as cajas e com a não sei como... Sim, sim, com aquele pessoal. E aí o gajo diz as neiras, sabes? Sim, sim, está... É pá, aqueles gajos são as merdas. O bugalho está sempre em personagem. Porque não te esqueças que há a malta que tem a escola de Twitter e Clubhouse, não é? Que veio daí. E depois há a malta mesmo, este gajo é a CNN 5 notícias desde os 11. Não, e é, o pai dele era jornalista, ok, o gajo andava nas redações já... Ah, pois é, esses gajos que já cheiravam os jornais, não é? Em miúdo. E ao snob, tomou o canal moço, já tinha esse... E já do lado dos poderosos, não é? Tipo, nunca... Sabe, estás aquele puto que já quer ser ditador? Porque às vezes és puto que és ser como aos crescidos, mas ele quer ser como aos crescidos que mandam. Ah, pois é. Ele quer ser como aos crescidos que é o meu pai, tem uma empresa e manda no teu pai. Estás a perceber? E tinham-se argumentos na escola, não é? Claramente. Sim, dá para ver. Pá, tem uma bocadinha de merdas, não é? Tem aquela carinha até. E mesmo, o cabelo não é de jovem. Pois é impressionante. Não, nada é jovem ali. Só o facto da pele dele dizer que ele tem 25. Sim, mas não é interessante esse conceito que é, ok, a tua... Como os teus interesses são de adulto, de repente o cabelo também vai para adulto. Supostamente é o outro caminho. Mas aí está o alho, faz aquele penteado à seguridade. Sim, mas o cabelo naturalmente já ficou crespo e seco de lado, estás a ver? Achas que o cabelo percebe? Tipo, vamos adaptar. É um ser adaptativo, o cabelo do lugar. Eu acho que é completamente, pá. Por isso é que há aquelas merdas que é tipo... Já nem cresce o risco, não é? Já tem o risco mesmo natural. Já tem, já. Já ficou. É Playmobil curto. Já ficou mesmo, já se adaptou por causa da personalidade do lugar. Tu viste o debate do sem acento? Pá, não acabei de ver porque tem duas horas, mas fui vendo aos puxões. Não, também eu. Estava-me divertido. É ver, é ver. Tu não curtes fazer o exercício, e quem é antes de ver é mesmo. Vou mesmo ouvir e deixa ver em quem é que eu votava. Daqui. Não curtes fazer este tipo. Deixa eu ver quem é que é mais ou menos real. Eu acho que há várias que são reais, só que não loucos. Depois há uns que querem sair dos crescidos e que já têm a pose. Tipo, a gaja do, sei lá, do Volt. Sim, mas... Ela já está a preparar. Pá, ela fala. Ela é robótica. Sim. Subiste isso. Amigos, o Volt é um partido não europeísta, mas europeu. Mas ela para mim fez uma que lixou tudo, que é começar uma frase com... Então... Foi? Não deu um então. Não deu um então. Começar a frase que é mesmo. Não, a faculdade... Não, mas um dos maneirenses foi tipo... E aos poes, pá, mandou um aos poes. Ou depois, coisa assim. O José Manuel Coelho, ou não? Foi o... Foi esse, foi esse. Ou o querido. De cabelinho, o... O dócil. O dócil. Foi o dócil. Pá, esse não estava lá. Esse não sabia. Estava só a ser dócil. Mas é preciso... Mas esse gajo foi lá, tipo, pensava que era só sobre a madeira. Pois é, pois é. Tipo, não, pá, de facto, o nosso único objetivo é merdas da madeira. Não sei como é que vocês estão... Como os Estados Unidos que tens os Estados... Imagina, Las Vegas, Miami é festa. Texas é mais o coisa. Aqui é mais barato. E tu tinhas mesmo e criava uma competição. Era a melhor maneira de descentralizar. E era tipo, covilhã, merda de casinos, putas, é na covilhã. Estás a ver? Pois era. Em Beja, as cenas são mais baratas, mas há mercado. Não é só cenas mais baratas porque não há pessoas. Tipo, Joe Rogan, se passava da covilhã para Beja, não é? Eu ia para Beja. Eu ia para Beja, de repente, era tipo, porra. Paga menos impostos em Beja. Já, exatamente. Há menos impostos em Beja. E cada distrito funcionava como um Estado diferente. Acho que isso aí podia promover... Mas tínhamos Estados com 19 pessoas, não é? Tínhamos Estados com 17 pessoas. Não, não tinhas, porque ia dar jeito. Beja, em vez de 19, ia um... Porque, no fundo, é a regionalização. Em boa parte, não é? Mas é de centralizar também. Não, regionalização é tipo, dar mais autonomia local aos estritos. Exato, era isso. Era mini-independências, até. Estás a ver? Nós chegávamos à moeda e isso não era preciso. O Reino de Beja. O Estado Federal da Guarda, estás a ver? É o Condado de... Ia, ia, ia. República de Castelo Branco. Ia, estás a ver? E depois cada um tinha as suas... As suas valências, pá. Ia, iá. A competição. Mas eu acho que isso é mesmo o fundamento. Pá, ficar tudo disparado. Mas acho que é mesmo o fundamento da regionalização. Que é, atribuís mais... E isto é aqui? É a esquerda ou a direita? Sei bem, pá. E estou perdido. É daqueles que não se percebem, não é? É giro. Ninguém sabe bem o que fazer. Por isso é que não avança a regionalização. Ninguém sabe o que fazer a merda. Pois é, porque eu digo, o que é que vai ficar com essa? Porque aquilo está tipo... Está na Constituição. A regionalização. Ah, está? É daquelas merdas que está para lá. E toda a gente cagou sempre. Mas era giro, pá. Eu... Puta de catarro. Não, não. Quem pode ficar... Aliás, o Volta, ela disse que era centro moderado. Que é tipo... Não, não, não. Vais ter de escolher alguma merda. Não pode ser centro moderado. Não, é tipo... É plenar-me. É isso? É o meio do centro. Estás mesmo tipo... Eu dentro dos centristas... Calma. Estás a perceber que sou moderado. Os gás estão ponderados, mas calmos. Estão calmamente ponderados no meio das ações. Isso é zero. No fundo é zero. Já, não podes. Eu acho que aí tens de fazer uma. Depois, sabes que eu estava a curtir um... De... Acho que era daquele Nós Cidadãos. Ah, o B. Assertivo. Já. Boa entrega. Não era? Timings. Aham. Bom. Mas ele mandou lá uma. Depois, ele perdeu-se com uma de repente. Mas ele estava aí bem. Ele manda um... E agora não me lembro que eu vi isto há um bocado. Mas mandou lá uma... Pá, um erro de português para ele ariante. Que eu acho que vou usar tudo em próximo... O quê? Tipo um vaião? Ou um... Não, não. Pá, enganou-se mesmo. Inventou. Acho que inventou uma palavra. Acho que mesmo que inventou... Desbarajar. Inventou, tipo... Em vez de ser de... Porque o gajo entrou... O gajo mandou lá uma buja. O gajo entrou bem com aquela dos... Entrou bem com aquela dos votos. Não, deixa-o estar, pá. A água está na dele, pá. Diz, não estava a gravar ainda, pá. É que já está... Ah, estava a gravar, é, já? Já estamos a gravar. Não, não deste. Ah, estava a gravar, gravar. Epá, mas pronto, sendo assim... Não tem que pôr em modo voo, pá, não. Senão arrebenta o sistema, aí, ah. Senão deixa de gravar. Isto é tipo um avião aqui. Fuck. Como é que se chama aquela... O que é que o gajo disse? O que é que... Pai, vou gravar, vai ser mais... Mas o gajo até entrou com um ponto de vale daquela cena dos... Qual é que foi aquela frase estúpida do gajo do nós? O que é que ele disse? Desbarajar. Alguém que diga aí que eu perdi. Ok, isso é o grupo do WhatsApp de conteúdo de batáguas. Com guionistas, produtores e outros que tal. É esse grupo de trabalho. É esse grupo de trabalho. Mas aquela dos votos. Que é tipo um voto aqui, conta 0.01. Entrou ali com os pontos interessantes que ainda não tinha ouvido ninguém a lançar. Quem é que disse isso? O nosso irmão. Ah, o nós. Não, isso não é aquele... Não é aquele que disse que a malta lá fora também devia... O voto devia virar igual. Sim, sim, sim. Tipo, tínhamos um milhão e meio de imigrantes, mas depois era bastante estranho. Sim, mas de facto é uma porcentagem muito pequena que aquilo está... Porque eles não votam. Porque eles só elegem tipo dois deputados por fora da Europa. Mas foi por essa que ainda não se tinha falado. Eu achei interessante. Tipo, deste-me aqui uma nova. Assertivo, deste-me uma nova, não estava à espera. Então estás nós. Ou seja, estou nós. Ou seja, estou nós. Estás o sim ou nós. Estou nós ou o Erght. Estou muito indeciso. Aí, pá, o do Erght eu achei ele realmente o gajo de ter dito. Olha, atenção, nós somos o PNR. Lembram-se de que ele na altura diz o Erght, para quem não está a par. Lembram-se daqueles nazis. Os chinistas. Mesmo que é, não? Acabar com as barrigas e o cara, aquela merda. A gente mudou de nome porque aquele da... Pá, estava no sinal renovador, estava a dar a grande bandeira. Mudámos para o Erght. Mas atenção, somos o mesmo, já. Eu lembro-me que, pá, já, no último debate de pequeninos, tipo, há dois ou três anos, ele estava mesmo com aquela, tipo, fodido do sucesso do Ventura, tipo, era eu. Não, aquilo foi largante. Este gajo rouba-me o fascismo. Já. Mas este gajo é real. Este é real. Ou até um farsante. Como estava a dizia, o fascismo. Que até foi bem... Ah, pois foi. Estava bem apanhado. É um fascista, porque o gajo não, pá, que se não tiver que dizer, não é? Viu-se que veio daquela de casa. Não, esta, sim, sim, sim. Esta era tipo... Juntou a malta toda a malta. Isto foi tipo, estava há um mês. Esta estava há um mês. Precisamos aqui de uma para arrematar. Para arrematar com ele na última frase. Isto parece não ser. Portanto, eu acho que podia dizer é que era o... E a minha boleta chegou três meses depois. E vai para o Twitter. Farsista. E vai no Twitter. Sabes o quê? O único problema de ter estas merdas trazidas de casa é que depois, basta, o teu adversário, se for errado, percebe que tu trouxeste aquilo de casa e interrompe com uma merda qualquer. E perde-te, tipo... Imagina, estás lá, vais me interromper, não é? Tipo... E, portanto, você não é realmente... Vocês não acreditam em nada do que diz. Você é uma farsa e é fascista. Você é! Você tem! Não, 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 não. Você é! Eu tenho esta! Farsista! Farsista! Já estragou. Já estragou o vídeo todo. Sim, é impossível. Não adoravas ver, imagina um momento de um debate que um... Pá, de facto, um dos gás, tipo, o Montenegro dá uma ganda barra, tal, tal, e a Mortágua ou o Rui Tavares ficam tipo... Pfff! Pfff! Já, vou votar em vocês. Pô, já. Tipo, pá, lindo o que acabou de acontecer. Eu acho que isto dá uma volta só ao gás que admitisse. Pois dava. Eles nunca dão. Eles nunca concordam com nada do outro, não é? Pá, quer dizer, há uns debates quando está, tipo, blockchain e livre, eles estão... São aquelas, pá, tu consegues ouvir sempre... Pá, tipo, Portugal precisa de andar para a frente. Já, concordo contigo. Sim, sim, sim. Quem tiver dito esta merda, só que são franzas... Sim, claro, mas um momento que foi mesmo tipo... Porra, mas sério, tipo... Eu acho que vou falar com os meus gás para ver se fazemos isso. Bora por essa, bora para o nosso. Malta, estou a ouvir esta aqui, bora por esta aqui. Mas acho que aconteceu uma vez mesmo, acho que era o Chega, não é? Que tinha apresentado uma proposta qualquer, tinha esquecido de trocar as merdas e dizia... Pá, roubou, roubou o bloco. Pá, roubou. Uma proposta qualquer. E apresentaram como deles, mas esqueceram-se de fazer... Ou no copy-paste aquilo estava mal e ainda dizia lá, como nós do bloco gostamos muito de dizer, ou whatever. Já tinha... Já um dos... Um dos programas eleitorais do Chega da Abue era cópia do Partido Manuel Monteiro, que era na única hora que era. Era igual. Foram fazer aquilo, sabes, depois naqueles sites em que... Sim, sim, reverse coisa e vês de onde é que vem. E de onde é que vem e estava... E era só outra merda. Sim, vai. Ah, enganarem-se em programas... Esses erros em programas políticos é... Se às vezes quando nos mandam aqueles mails de... Para mim, tipo... Gostávamos de contar com o Carlos Coutinho Vilhena num coiso, estás a ver? Ou tipo, caro Bruno Gueira, gostávamos de contar com o Carlos Coutinho Vilhena. Sim, sim, sim. Sabes, esse triplo tipo dele lá. Está um desgraçado que já mandou 19 mails daqueles e esqueceu-se de alterar o nome. No outro dia tive um tipo Paulo Coutinho da Mota. Tive um impressionante mesmo. Paulo Coutinho da Mota. E enganar-se no meu nome, misturar com o Carlos e ainda me ter... Eu aqui há dias recebi um de Nilton, mas acho que era o Moro, sabes? A ver se te... Sabes quando é aquele de... Caro Nilton, veja aqui os nossos sapatos. Ah. E era uma página... Mas o que é que às vezes foi erro? Para dizer... Alguém que confundiu os anos. Não, porque... Repara, eu não sou o Nilton. Sim, não, mas de... Mas... Ele mandou para mim. De vibe e de energia podem ter esse tipo... Não, isso está bem. Pronto. Não, às vezes é por aí que as pessoas ganham. E mesmo faz a etária. Não, é exacto. Estamos lá. É o mesmo género. Mas... Não fiquei sem perceber se era tipo um Moro. Vou chamar um nome errado este, depois ela é comediante. E eles gostam é dessas. Ah, sim. É que ainda há essa lei que eu às vezes nem penso. Eu não acredito. Estão-me a fazer um Moro de Mail. Eu acho que pode... Às vezes pode ser um Moro de Mail. O gajo não sabe. Quando recebes um nome errado pode ser... Será que é o Moro? Ou é... É que há-te para dizer isto vai de e-mail a pior. Lembras-te desta ou não? Eu ia pegar nisto, pá. E fica muito bem neste time. Não te lembras deste, pá. Isto era um show que existia. Daqueles de teatro, de humor de teatro. Tipo, o Harry Potter quer mais. Exatamente. Isto vai de e-mail a pior. Não, isto é real. Isto era uma revista. Sim, sim. Isto vai de e-mail a pior. Sabes um que eu fiquei um bocadinho, pá, e vou dizer aqui, acho que... Tu não sentes como é que sempre que se fala do Herman num programa, ele tem radares em todo o lado e ouve. Não sentes isso ou não? Eu tenho que falar um pouco do Herman, se calhar. Ah, é? Pá, pelo menos o que ele me disse é que ele tem sempre escutas em todo o lado. Não, eu sinto isso porque às vezes eu sigo no Insta e ele às vezes mete tipo... Pá, falaram de mim não sei onde. E é uma cena à toa em que alguém referenciou tipo... O Herman, o parabéns para mim é dos melhores. E ele mete, estás a ver? Mas este último espetáculo do Herman, ou um deles, sabes como é que se chamava? Que ele tinha no Tivoli? Não. Chamava-se Da Clave de Sol à Clave de LOL. O quê? Não, isso é isso, não é real. Peraí, mas já ele teve... O que é isso? Não, isso faz sentido. Que espetáculo é esse? Pois, pois músico. 2023, está aqui a dizer... Sim, 2023. Da Clave de Sol à Clave de LOL. E eu gostava, boé, de perceber aqui o processo. Já, mas eu nem sei... Pá, em que é que consiste este espetáculo? Estou a tentar perceber... Opa, música e rir. Parece-me bastante bom qual é que é. São Claves e LOL. Sim, são Claves e são LOL. Pá, aqui estou a tentar perceber... Um de nós tem que defender o Herman esta, estás a perceber? Pois é, pois é. E tu não estás a ser assim, acho. Não, eu te trouxe só um problema. Agora podemos decidir... E eu estou a tentar... Epá, realmente isto é... Não foi ele a decidir. Não passou por ele. Mas dentro de trocadilhos, há aqui um trabalho. Tipo, a Harry Potter quer mais. Como é que é? O de e-mail a pior é um trocadilho alimentar. E Sol e LOL. De clave de Sol. Mas uma coisa é tipo, isto vai de e-mail a pior. Isto vai de e-mail a pior. Isto vai de mal, mas tipo, se calhar tem a ver... É com mails e faz sentido. Tipo, uma clave de LOL não existe. Estás a defender mais o vai de e-mail a pior do que o clave de Sol a clave de LOL? Estou também por calcadilhas, protagonistas. Também o Herman tem uma certa... Deixa-me só ver. Se fosses tu o autor destas duas frases... Qual é que eu tive mais orgulho? Ou se tivesse só de uma... Ah, e-mail, e-mail. Eras do e-mail a pior? Isto vai de e-mail a pior é até giro. Isso é Guilherme Leite, pá. Eu acho que aqui está trabalho. Da clave de Sol a clave de LOL. Há aqui uma... Há aqui uma elevação intelectual. Tu nunca dirias que era do Herman? Está bem, não é? Tu nunca dirias que era do Herman? Já estamos só mesmo entre duas. Ok, ok. Entre e-mail a pior e clave de Sol a clave de LOL. A mim faz-me como se um clave de LOL não é nada. É a primeira ideia. E-mail a pior e-mail a pior. Da clave de Sol a clave de LOL. Não acho que mal a pior e e-mail a pior seja assim tão óbvio. É, então é só uma letra. Mal, não. Ah, queres falar de Sol e LOL? Não, não. Mas aí tem uma frase. Aí começa aqui e vai para aqui. Então isto vai de... Passa por clave a pior. Quantas vezes é que tu usas clave na tua vida? Só ao alcance de alguns. Tu não usas todos os dias clave. E-mail usas, mal também. Não, faz-me a pior. Está com esse argumento. Pá, estou a tentar ser aqui classista. Eu acho que... Mas eu acho que não passou por ele. Em defesa dele. Eu acho que disseram o nome, não sei o quê. Ele disse tipo... É pá, isso não é um bocado. E eles dizem, não, é giro e até pode chamar. Não sei o quê. Deixa estar, confia. Isto as pessoas também não ligam bem. Não ligam bem? Não sabia. Não me esqueci desde que o vi. Eu não estava à espera disto, pá. Mas afinal, isto é recente. Isto é dezembro de... Estão às 24 já. Ah, é 24? Já foi, já. Então foi o tipo, foi ao mês. Isto é fresco. Isto é bem fresco. Isto ainda está a cheirar. É que e-mail é pior já. É o que eu estou a dizer. É melhor. É melhor isto. Lamento. Lamento não mais. Também temos que arranjar aqui uma pequena picardia, pá. Senão não vamos só cobrar, não é? Não, não, não. O objetivo é estarmos sempre em desacordo até ao fim. Muito bem. Convidado desta semana. Agora sim, começando. Pois é, porque fazes estas, não é? Ah, já estava a gravar. Sim. Pois agora estás muito à vontade. Não estás? Estás todo à vontade agora. Tanto. Tanto. Em vez de estás com a atenção inicial. Ninguém sabe quando é que começou. Sim, sim, sim. Não sei quando é que começou. Depois está o Nimet e já aconteceu umas vezes que o Tares meto umas. E eu fico, bro, claro que não é para meter. Agora já confirmo sempre. É melhor. Claro que não é para meter essa parte. Pois é, Upload. E agora vais voltar a esta dança, não é? Do Upload 4 horas, dos gigas, dos portares. Foi logo a merda da primeira. Foi logo. Claro. Claro que o primeiro, tipo, era a minha ideia de pôr, tipo, fim da tarde. Pá, as pessoas depois chegarem a casa, estão tendo o fim de um dia de trabalho e o primeiro programa. Sim, foi no jogo do Sporting, não foi? Foi esse? Foi em cima do jogo do Sporting, em cima do debate Pedro Nuno Santos, Marco Negro. E é em cima do meu próprio programa Falsos Lentos. Ah, boa. Foi exatamente o mesmo tipo, onde é que está tudo, caralho? Se der para ninguém ver isto agora, bora pôr. Mas estás a ver, isto também é a prova que acaba por ser indiferente. Ou seja, as pessoas vão ver, é bacana, fica... Sim, sim, tenho essa convicção hoje em dia de que se já tiveres um mínimo de público fidelizado... Sim, é indiferente a cena de... Tipo, eu antes, a minha má bué, quando punha os quero lá saber, não sei o quê... Era quando era? Era quando eu acabasse a editar. Acabava a editar a punha. Já, já, já. E eu acabava a editar, tipo, sempre a meia da noite, porque onde é que tu me gaste de trabalho? Claro, porque se tu pensares... Não tens bem vida, meres-te a editar e depois atrasou, não sei o quê, e são quatro e meia da manhã quando acabei. Já, bora pôr, poinque. E a malta, os primeiros comentários eram sempre, tipo, isto é que são horas. Está bem, mas aqui a legia já não sabe sequer o que eu pus. Isso é que me irritava às vezes, quando há bué comentários sobre essas coisas, que depois é, até, isto são horas, tem tipo, tem 140 likes, porque o primeiro que as pessoas viram e quem viu meteu o like e depois... Mas passar 12 horas já não faz sentido. Já não faz sentido nenhum, sim, quanto mais, tipo, um vídeo que... que fica, não é? Pronto, e, pá, eu queria pôr mais cedo, também por questões logísticas, porque tinha falsos lentes. Sim, para o gás ficar logo ali a... ficar a grelhar. Então a ideia é mais ou menos fidelizar um horário também, pá, não é que acrescente muito, mas... Não, tu só tendo dia, só tendo dia já está-se bem, não é? Eu queria ter dia, porque se falhasse mais um upload, porque estava a dar merda, mas, pá, merda, as técnicas estavam a falhar. Já ias para a outra segunda. Porque, de repente, fazer mais... Já nem ias para a terça. 47 gigas que isto tinha, exportar novamente porque tinha uma falha... Claro, é esse. Olha, mais uma hora em lá, que depois pôr no YouTube, que é mais uma hora... Ah, então já entra quarta-feira. Em vez de hoje, entra em março. Sim, e depois há aquilo que é, upload no YouTube e, tipo, está feito. Está feito o quê? Agora vamos para 4K. Agora é o outro dia. E as verificações? Não vai verificar se as músicas estão, se não estão, e se pode, e se tem drogas e tal. Portanto, falha uma merda destes passos quando já está feito. Uma coisa é, ainda por cima... Às vezes, tipo, vem aqui uma merda de um erro de imagem, de som, de luz. Manda para trás, corrija, e tal, e tal, e tal. E mesmo assim foi com a mesma merdinha, pá, mas também primeiro e tal. Mas, logo aí, tipo, o programa está fechado? Tá, bora ver tudo. Ia, falhou aqui. Manda para trás para o gajo, tenho que corrigir isso. Uh, o quê? Ele tem que exportar tudo outra vez. E tem, tem. Que pânico esse. E vem para aqui outra vez. E nós também depois temos que exportar outra vez. Ah, ele está num sítio sem net. Ah, sim, sim. Cavo de túnel. Cavo de túnel, e depois vem, e depois... Ah, mas falhou agora porque o Premiere também às vezes chora. E depois o YouTube... Pronto. É. Basta falhar um passo destes. É não lançar, é. É mais não lançar. Lançar às seis, para dar merda, e lançar ainda hoje, seja que dia for. Se der merda às nove, já entra no dia seguinte. Então, eu apontei para às seis da tarde, entrou às nove e meia. Às nove e quarenta. É bom, é apontar para às quatro, para entrar antes da meia-noite. Pois é, pois é. E fica com essa. E foi o teu primeiro nome? Este nome é horrível. Conte o do Batagas. Eu tenho mesmo essa noção, mas não estou preocupado. Eu tenho mesmo este... Como é que estás a mentalizar? Que o nome não interessa, não é? Mas desde sempre tive essa convicção, é mesmo real. O que é que é rádio e inteligência? O que é que é SIC? Não, SIC é tipo SIC. Não, SIC é doente. Não, mas SIC... Agora se calhar até resultou. Mas há 30 anos não era. SIC. Era tipo Sociedade Independente de Comunicação. É aborrecido. Eu também sou apologista disto. Não precisas de um nome tipo Waro Waro. É isso que eu estou dizendo. E é tipo lindo, puta de nome. Waro. Não pá, eu acho que as pessoas... E depois os nomes que colam saem a identidade do programa. Tipo, se for bacana, passa a ser bacana. Como é hora? Se for merda, passa a ser merda. Mas relatório. Relatório de EBA é um nome que não é nada. É que é Loki, caralho. E ficou. Estás a ver? Tu és curto tempo é giro. Curto tempo é giro. Se for bacana, se for marca de merda, passa a ser marca de merda. Sim, claro. Como tudo, como Samusung, que é que é uma iverse ou iSense. Mas por exemplo, agora, Schweppes, é giro, logo à primeira. Tá, nomes bons, não vou mentir. Não estou a dizer que lá nomes que não são bons. Schweppes. Se casal é giro dizer. Aí depois é se casal. Agora, eu acho que o nome não é assim tão importante para tu perderes seis meses com Focus Group só para ter o nome. Porque faz uma cena bem feita e depois o nome vai atrás, estás a ver? Pá, relatório não é nada. É. É uma palavra. Mas relatório DB ganhou a coisa. Sim, mas é uma palavra. Porquê? Porque correu bem. Claro. Se não era só tipo, é uma palavra que é burocrática. É aborrecida. Um relatório. Sim, é um relatório até. Tipo, não é a partida. Aliás, foi o nome provisório que fez ficou. Pois é. Porque aquilo é uma espécie de um relatório de um mês que um gajo vai fazendo. A ideia é tipo, resumir um mês e apresentar. É uma espécie de um relatório. E ficou tipo, sabes, aquelas fecheiras que é nome provisório. Sim, sim. Relatório. Working Titles. E de repente, temos que gostar amanhã e não temos nome. E eu antes, os vídeos que quero lá saber, também não é nada. Nada é nada. Nada é nada. Nada é nada. Fiquem com esta. Mas tipo, cheguei aos 30, muito contra a minha vontade. Mas aí é referência a solenade. Ah é? Ah! Um pouco de cultura. Ah, essa tu nunca disseste. Seguirá não. Essa eu não sabia. Mas também foi um espetáculo que eu fiz há 10 anos e que ninguém sabe. Chamado solo no comedy club. Foi na altura? Não, não. Ah não? Não foi no comedy club. Foi antes. Foi pré-comedy club. Foi São Jorge Sol 3. Foi São Jorge Sala Pequena. Sala 3, não é? E em Porto, Sara Bandeira? Latino. Eu fui esse aí. Eu fui esse no... Pronto. Na sala de São Jorge. Mas pá, acho que foi o Solnato que disse que queria na sua lápide ter aqui já esrou o Solnato, mas me encontrei a sua vontade. Pois é. E eu fui para, não sei o que, a 30 anos, mas me encontrei a minha vontade. Já. Portanto, toma. Ok, então já aceitaste bem o nome, não é? O nome estás bem. Não, não, não. Não me interessa, pá. Não me interessa. O nome não me interessa. Mas tiveram outros na mesa, ou não? Pá, teve para ser conteúdo da internet só, mesmo. Sim. É pá, é o conteúdo e estar a internet. Não pensaram noutra, tipo, resumo de EB? Não pensaram noutra, tipo, sinónimo de... Não, mas havia a piada do formulário, porque houve uma vez um bêbado que me apanhou na rua. Depois de um espetáculo em FAF. Always FAF. Numa relote. Numa relote, nós todos bêbados e o gajo... Nós não, por acaso, não. Ele estava todo mamadão. Então, sabes, quando estás a ver uma cerveja é demasiado grande para a hora. Sim, sim, sim. Não é imperial já. É tipo, o copo de plástico e caneca. Não é caneca? Sei, sei. É o baldito. É o baldio. O baldio. O baldito, mas há o balcão de... De relote. De caixa de correio. Daquelas, daqueles cubos assim, não é? E apanha-me de lado e diz, é... Vem para os amigos. Este gajo é conhecido. Este gajo... E tu tens de ficar com aquela carinha, tipo... Fez um gajo, pois, será que sou eu? É o Dário. Ah, talvez. Depois há estas ainda também, né? E depois mandou essa. Tu és o gajo do formulário. E eu ri, mas sei giro. E pensei, deponderei, pá, que de repente... Formulário também. Sim, mas o novo programa. Mas suava pior, já. Já, mas depois era... Porque é tipo tentativa de... Não ia mudar. Não, e o formulário do EBE é tentar, tipo... Ah, ia, estás mesmo a tentar outro. Sim, mas ou mantens e é o relatório, outra vez. Não, isso eu percebo mudar. Então faz outra coisa. Não é? Isso eu percebo mudar. Porque foi tipo, malta, já fiz o relatório, acabou que correu bem. Sim, sim, é um bloco. Não é... Um bloco da vida que está ali. Até é bacana, se achas para que, pá, malta, depois... Eu gostava mais do relatório. Porque há sempre essa, não é? Se mudas de nome, é mais fácil para as pessoas identificarem o momento da vida delas em que gostaram mais de ti. Estou a facilitar... É para isso que um gajo faz. Um gajo trabalha só para ir desiludindo pessoas. E facilita o trabalho. Mas facilita. De ódio das pessoas, segmentando a sua carreira em mais pequenos... É como aos gatos, de repente. Agora tem um milhão e meio de pessoas a ver aqui todos os dias, mas ainda há malta... De meireles. Série Fonseca é que era. Aquele bigode que dava para três. Pois é, pois é. Sabes qual é que é uma de gato-verente que eu me lembro? Tu és... Não tens boas sequeres de gato-verente presentes. Pequenas referências que às vezes lembras de... Sim, sim, sim. Sim, mesmo de palavras, não é? De repente. Sim, sim, essas aí. No último dia íamos por incólme por alguma razão e não pusemos incólme. O que já é. Porque incólme... É como... Para mim é mesa. Sabes ou não? Isto é o... Mesa. Mesa. Mesa é de... Não é ponto. Depois não se pode falar. Não dá para falar. Mas sabes como é que eu tenho boé com caldo-verde? Tio que inventa. Não se pode. Estás sempre... Pois é. Mas caldo-verde. Diz-te alguma coisa ou não? Caldo-verde? Isso é gato? É um sketch boé de antigo que eles estão a entrevistar uma pessoa. E agora temos aqui o senhor primeiro-ministro. Caldo-verde-Fonseca. Onde é que... Não estou a par dessa, por acaso. Pá, já tinha um cagado nos nomes e está em caldo-verde-Fonseca o nome do primeiro-ministro. Ok. Pá, iai. Não, mas nem é punch do coiso. Tipo, nem sei que sketch é que é. É só um miminho, não é? É miminho. É ali no meio, tipo, caldo-verde-Fonseca. E para mim caldo-verde... E é Fonseca? Sabe quem é Fonseca? Sim, já consigo ir buscar a série. Sim, sim, já consigo. É só ver agora a temporada inteira. Já. Podemos fazer aqui, já. Fazer um react agora. A toda a primeira temporada de gato. Já, e pronto. E basicamente diferenças de relatória. Está quinzenal, está com o público e tem rubricas diferentes. Não é? E não... A colagem ao relatório também é sobre a atualidade. Claro, sim, sim. Ou sobre merdas que vão acontecer. E és tu, não é? E parece que não és tu. E parece que não está logo o mesmo gajo. Estás tu a dizer. E depois, pá, foi... Tentámos fazer uma coisa um bocadinho mais profissional. Mas achas que estar com o público te vai afetar ou não? Afetou até esta primeira. O público... Pá, estamos a tentar perceber se foi boa ideia. E há. Não, pá, estará cedo. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser giro. Mas... Mas estás o quê? Estás de Patreon? Não, não, eu anuncio em Patreon. Anuncio em Patreon, que é visto. E são quantas pessoas? Aquilo leva para aí... 80. 80, já. Foi o que eu pensei para cá. 80. Não chega a 100. Mas o público... E por ser público de Patreon, não senti isso. Queriam correr-se bem. Porque à partida, o público mesmo, amigo. Claro que está lá. Sim, sim, está por ti mesmo. Então, não queriam fazer barulho. Ao início. Ah, por isso é que tu tens aquela no início, tipo... Gente, pá, eu podia repetir o tec, mas caguei. E fui em frente. Que é tipo, eu começo o programa e ninguém diz nada. Ninguém aplaude, ninguém nada. E eu, pá, não é... Para isso não... Então, não é... Para mim é boa e assustadora a ideia de fazer um content, tipo, de neta em público. Mas o quê? O que é que tens de medo? Que me muda, tipo... Porque imagina... Isto aqui é suposto ser... É uma conversa, é engraçada, tem momentos, tem coisa, não sei o quê. Estar aqui público vai mudar um bocado a minha maneira. Vai meter uma pressão de tipo... Ui, não se não rir agora, deixa-me, tipo... É isso. Tenho de acelerar aqui. E boa vez as pessoas... Em casa estão só a ouvir e estão a curtir. E tu não... E nem querem que eu acelere, nem que tente... Não se importam que eu esteja, tipo... Pai, já, porque eu sempre pensei que... Só, tipo, há pessoas que não acham... E estão na boa porque estão a acompanhar. E ao vivo eu ia sentar, tipo... Aí é, bem, estou se vai da lei. Eu sei que estes gás estão a apanhar aqui. Eu estava com medo disso na gravação, porque... Pai, eu no relatório... As quantidades de vezes que eu repetia takes e me enganava, ou que escrevia, reescrevia texto, porque... Deixa-me só... Ao confirmar um dado estatístico... Escrevi para a piada, mas depois é mesmo real. Parava para ir ver. Tipo, eu não posso fazer isto agora com o público, não é? Tipo, aguento aí três horas. É o respecto de saíres desse confortinho de... Estou numa cabine com o Ricardo e com o... A dizer, tipo, ui, espera aí, tal. E depois ele mete-se o gajo a rir só por uma brincadeira. Tiras um papel, voltas. Sim, sim, sim. Não é? Agora temos que fazer como deve ser, não é? Já, agora está mesmo. Mas é o equivalente, não. Esse é mais puxado. Eu estou aí no nível abaixo. Estava só o áudio e agora tenho câmeras. Isto daqui é que vais para live. Mas não te fez grande diferença. Ou faz? Mesmo estar ali só, de vez em quando, de vez em quando, estou a cabra. Sim, não, não, não. Não me faz. Quando estou sozinho, faz um bocado. Isso eu acho estranho, pá. Mas esse conceito do podcast a falar sozinho, com câmera, também, não me faz mais confusão. Pois é, pois é. Uma coisa é tipo, estás mesmo fechado, és tu e o microfone e estás, tipo, nos teus pensamentos, digamos, e vais espalhando merda pelo caminho. Outra coisa é tipo, preparares mesmo um set. Sete, cara, tan, tan. É bom que também tenha algum interesse, de repente. Estás a perceber? Enquanto o podcast é só falar para aqui. É indiferente. O gajo estava dentro do quarto e estava a dizer umas merdas. E que é tipo, bro, ele montou uma cena, deve ter coisas para dizer. Era o que faltava agora ser só aborrecido. Sim, sim, sim. Está a dor de ser também. Já, por acaso, este é um conceito que para mim me assusta mais. É esse. Eu estar aqui, agora tenho que mesmo pensar e dizer as merdas. Eu vou para casa e escrevo. E depois logo, já. Mas tu ali estás de teleponto, não é? Estás de teleponto. Estás de pé mesmo? Não, pá, tentei. Dez uma, nós não temos também uma estrutura de teleponto ainda incrível. Sim. É mesmo um tablet, está lá. É um gajo, tipo, a manivela ali a rodar um papel gigante, ou não? Então, temos uma máquina a carvão que faz aquilo funcionar. Isso é que está uma barulheira do caralho lá no estúdio. Já tem sempre. Temos uma locomotiva. E pá, e aquilo é, carregas num botãozinho, anda. Carregas no mesmo botãozinho, para. Carregas no botãozinho da esquerda, volta para trás. Ui, tem braiá. Para mudar. Mas não consegues mudar a velocidade. Às vezes tens de acelerar. Às vezes há o timing de comédia, não é? Às vezes estás irritado, outras vezes estás tranquilo. E às vezes a frase não está a andar a velocidade do que tu queres e não consegues mudar ali com o pé. E eu, putz, isto aqui vai me atrapalhar. Mais vale, João Mourão, faz scroll ao rato enquanto eu falo. Sim, e estás mesmo ali a ver tal. Estás aí por aqui. E é mesmo. Estás um gajo mesmo a fazer scroll ao rato enquanto eu estou a falar. Mas acho que tem-me a adaptar bem para aquilo. Sim, estávamos bem. Tanto que nem... Eu é que sei que tens de estar de... Não, é impossível. Tens de estar, mas não se percebe que estás. Eu, os primeiros três anos e sete meses lá atrás, foi sempre um telé, ponto. Só fizemos para... Ah, foi? Mas eu aqui não posso fazer jump cuts, fica exquisito. Ah, exato. Estavas de jump cuts e é tipo, ok, vou dizer este bloco que estou a dizer isto, tal. Acaba, volta, vai. Grava dois parágrafos, mandava. Grava dois parágrafos, mandava. E agora não. Agora não posso estar a... E agora estás mesmo de time? Estás de ou nada? Além dos gajos que eu não conheço. Tu conheces o Paulo de Vítor Sá? Conheces o Sérgio Fernandes. Já. O teu grande amigo. Sérgio, fui com a Love Fringe. E o Vítor Sá é que... Pá, depois eu explico-te quem é. É um gordo de Lourosa. Gordo da merda de Lourosa. Não sei, assim, desde que acabou a cair. O cara jogava a bola. Jogava no Lourosa, sabes que há, tipo, flash interviews de Vítor Sá. Eu sei, sei, já vi. Tipo, é... Pá, é hilariante. Não é hilariante ver, tipo, comediantes noutro registro. Tipo, bró, estás a falar sério? Estás a falar sério? Estavas mesmo, tipo... Isso não é sketch. É sketch logo. Era a tua vida antes. Era a tua vida. Eres um jogador de Lourosa. Tu estavas a ser isso mesmo. Não é? Porque eu não tenho nada. Não há nenhum registro meu sério em nada. Fales que estou, não é? Mas nunca tiveste outra vida. Isso é uma cena bacana. Já, eu nunca tive outra vida. Tu foste estudante e comediante. Já. Nunca tiveste. Nunca foste jogador de Lourosa. Nunca joguei no Lourosa. Nunca trabalhaste em... Fiz uns treinos de coisa, mas não fiquei mesmo jogador. Já, não ficaste. Tu foste só as captações. Já, tu foste só as captações. Nunca tiveste outro emprego, digamos assim, que possam ir buscar. Olha, chegar a chegar assim na vida real. Isto é quem ele é. Isto é grande a luxo, pá. Já, não há isso. Porra, quem me dera. Eu estive aí 10 anos a fazer rádio de merda. Sim, mas mesmo assim o teu rádio estás... É pá, está bem. Mas mais ou menos. Mas mais ou menos. Sim, sim, sim. Mas é de onde? Sérgio Fernandes, podes me dizer? Sérgio Fernandes. Não é fácil explicar, pá. É um gajo que eu conheço há bastante tempo. Ah, é só tipo inventaste um guionista? Ele nunca fez humor na vida. É isso, é isso. Inventaste um guionista? Mas a vida dele é tipo... O gajo é o pastor serjão da religião de votos de Neno. Ah. Os votos de Neno é uma religião... Pá, que o gajo inventou. Porque uma vez o Neno fez uma grande defesa e ele foi para a escola em 93 dizer esse gajo é Deus. E em vez de parar aí... Não, não, não. Não estão a perceber. Eu disse é Deus? Ou seja... É Deus. Agora celebram todos os anos o Nen Natal na data de nascimento do Neno. Mas isso faz boeda sentido. A cena de inventares... Em vez de... Deixa-lhe ir lá aqui à biblioteca de guionistas de Portugal e quem é que estás a ver? Às vezes é. Porque tu queres. É uma certa energia, um método de trabalho e conheceres e uma cabeça. É isso, é isso. E o gajo manda sempre postas vindas desta parte do cérebro dele. Fazer um gajo que dedicou a sua vida à religião de votos de Neno. Pois é. Já está aqui... Mas como é que ele faz dos dinheiros isso? Porque... Não, o gajo... Espera. O gajo é das pessoas que melhor escrevem em Portugal. Tem um dos melhores vocabulários que eu conheço. Não, não, não. Tudo bem, mas... O gajo é mesmo... É revisor de texto. Ah. O gajo sabe... Fala... Sabe imensas palavras. Sabe imensas palavras. Ué. Sabe a mesma palavra. Sim, imagina. Ele é que nos corrija. Ah, ele é que é o revisor de... Ele é o nosso revisor, além disso. De conteúdo, já. O trabalho dele é mandar... Pá, o gajo manda... Pá, manda boi de merdas absurdas. Que é fixe, porque não é um gajo que tem vícios de comédia. É isso. É isso que eu estou a dizer. Não tem referência de... Sim, e não está a pensar numa piada ou numa forma que é tipo... Ui, já... Se pegarmos nisto e nisto até dá um... Não, não. O gajo só despeja a merda. E a gente está lá tipo a garimpar aquilo. Porque a maior parte é mesmo merda. Sim, sim, sim. Não serve para empanar nada. Sacas uns diamantezinhos de... Mas, de vez em quando, pera, que isto aqui é... Isto é um ponto de vista que nós não tínhamos, pá. E acrescenta. No ponto de vista, a ideia que eu tive foi essa. Pá, não queria ir buscar pessoas muito parecidas comigo. Não acrescenta muito, não é? Então, o Rui Cruz traz a cultura geral, a inteligência, a graça também. Não, e vai da experiência em Guião. E a experiência em Guião, da Anjos, mesmo em Guião. Excelente, tudo bom. Vitor Sá. Pronto, é ali o cavalão que vai fazer os sketches. E se for precisar de uma manifestação, vai ele. Porque apenas há na boca. Ah, pô, é cão de... Portanto, é o... Cão de ataque, não é? Cão de ataque, já. E... Não, além também tem referências que era mais... Sim, sim, há um choque geracional, porque ele é mais pequenino. E o Sérgio... E o Sérgio... 40. E o Sérgio, depois, caos de neno. E, de repente, tira, assim, umas serpentinas que não sabes bem de onde e acrescenta. É que, por acaso, era doente e o... Era doente e não, era o que era. Mas o relatório, de facto, ser... Três anos solo. Três quê? Três anos a solo. Quatro, foram quatro. Quatro, é? De guião a solo, não é? Sim, sim, é muito cansativo. E agora... Não, ia fazer isto de quinzenal? Não, quinzenal, é isso. Agora tenho... A minha ideia é conseguir fazer mais programas e ter menos trabalho, apesar de tudo. Porque o relatório fazia mesmo tudo. Tirando o pós-produção, que era o Sandro... Eu lembro perfeitamente daquelas atuações, quando nós íamos, estamos de repente em Alenquer ou não sei o quê, e está o menino louco, tipo, naquela casa de banho de boeda estranha, porque era a cena mais espaçosa que havia. Balneário, até. Era um balneário, quer uma casa de banho, quer uma sala de convívio, que era o sítio do catering também. E eu aí, por acaso, fiquei tipo, epá, esse menino trabalha. Até pensei assim, esse menino trabalha. Porque, imagina, íamos atuar às 10, já tínhamos jantado, eu estava naquela meia reveteixo e não sei o quê, e é tipo, estou a editar até 6 minutos antes de entrar. Porque esta merda é para amanhã, estou aqui... Porque o relatório tinha aquela dificuldade, como é, sobre o mês, se não entrar nos primeiros 5 dias do mês, já não faz sentido. Depois também foste dando-me uma margem, não é? Que eu lembro das vezes aquele 12... Que às vezes não tinha hipótese, já. Houve uns 11, 12 também, mas não era a ideia. Porque, pá, o último ano eu fiz tipo 100 espetáculos. Às vezes, duas vezes por dia a atuar. Tipo, que parecia o Guimbarreiros, não é? Pois é, pois é, tiveste essa... Andava em Sardolá, um dia, esta reja, outra, Guimbarreiros, de repente estão em Lagos. E de repente passei para baixo, estou a escrever o relatório. Pá, isto não era a vida. Morri aí. Fiquei a odiar escrever e stand-up. Mas quando tu acabaste, acabaste tour e relatório mais ou menos ao mesmo tempo. Não foi? Depois tu deves ter mesmo, porque um gajo tem sempre aquela merda que é. Acaba tour e é tipo, bem, vou descansar, não vou fazer nada. Mas, deixei-me com a cabecinha a arruer qualquer coisa. Aí, se calhar, deu mesmo para parar, ou não? Tipo, tiveste... A seguir, pá, pois fizemos os relatórios ao vivo. Sim. Acabaram em Abril. Depois disso. E aí... De Abril... Abril. De Abril a Outubro. Depois teve ali umas merdiças que um gajo teve que fazer. Tive ali um... Ah, depois fiz uma cena de verão para a Sport TV. E ainda tivemos a live também que tive que preparar. Mas já com o ritmo... Tinhas às vezes aqueles que é tipo, estes 10 dias não fiz nada. Tinhas destes. Ah, sim, 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 porra. 10 diazões mesmo, tipo, da água. Bom, alívio, alívio. Pois é, pois é. Não, eu imagino o que é que foi de... Isso foi mesmo, nem sabia bem já não fazer bem nada. Fiquei, estava contente. E eu, pá, eu valorizo muito o não fazer nada. Tu sempre gostaste desse, não é? Porra, é a minha cena. É mesmo, mas foi nisso que eu me especializei. Pois é, não, tu és dos melhores nisso. Eu estou sempre em desconforto, sempre tenho que fazer alguma coisa. Mesmo que sejam coisas que eu curta... Ah, já. O grupo mais não está a fazer nada. Mas tens mesmo, ou estás... Tenho uma beca. Estás humorístico. Não, eu, pá, eu gosto mesmo de não fazer nada. Tens só. O Dário também tinha essa cena, eu nunca percebi isso, por acaso. Eu gostava, às vezes, de tirar tipo um mês só para estar no sofá. A sério? Às vezes, pá. Pá, depois de ficar a meio do mês e ia me arrepender. É que é falso isso. Mas... É a sensação de querer um mês sem fazer nada, mas... Ao terceiro dia estás mal, pá. Não estou, não. Não estás bem? Estás melhor. Vês uma série... O meu jeito tem... Pá, quando fui ao Japão, no ano passado, foi mesmo. Acabou o relatório e acabou o tour. E tínhamos uma gravação no Japão para o relatório. Foi desculpa também para ir ao Japão. Sim, sim, sim. E foi como Lapónia. E, já. Mas Lapónia, fomos à Lapónia mesmo por causa da piada. Nós não íamos à Lapónia. Aí foi só mesmo uma estupidez. Foi de renas... Isso, por acaso, foi impressionante. Essa cena que tu fizeste. Não se vêem renas em Algésia, por causa daquele mercado de verão. No mercado de verão. Aquele mercado de Natal em Algésia, ela estava chateada porque as renas não tinham lá neve. Caralho, então queres neve, queres renas, vais ao Lapónia. E arrancámos e fomos. E nem sequer tínhamos bem a Alçamento. Sabe que eu nem sabia que a Lapónia existia mesmo. Eu achei que era a brincar. Era uma cena de... É, Lapónia. É, Lapónia. O pai Natal também não existe. São os... Como é que se chama? Os gambusinos. Os gambusinos e a Lapónia. São esses conceitos. Estás a ver? Porque é um nome que parece-se a gozar, não é? Lapónia. É o quê? Ah, é a topa da Finlândia. Não é a topa, é a Finlândia. É para o Norte. É para o Norte. Como é que é? Mas há voos tipo Lisboa-Lapónia? Não. Não há. Tens que ir para a Alçínquia e depois Alçínquia-Lapónia. Que é barco. Já há barco ou não? Não, é avião. É avião mesmo. Não, é barco. Aquilo é... Pá, podia ser uma ilha de gelo. Aquilo não é ilha. Mas Lapónia é mesmo tipo... É Lapónia. É a Islândia. A Islândia não. Se houvesse pai Natal... Se houvesse pai Natal, tu dirias que é tipo... Ah, é da Lapónia. Quantos gastam a Lapónia? Não. A Lapónia é tipo o barreiro da Finlândia. Ah, é? É esse vício que um gajo tem sempre de... Só que eles têm lá uma feira de Natal, que é um artifício. Ah, que nem é. É a feira popular lá deles, só que é só de Natal. E aí... Onde vive o pai Natal. E não ficaste um bocado tipo lindo. É tudo mentira. Ah, é? Não ficaste um bocado tipo... Isto é real. Não, é bonito lá. É bonito lá. Mas é uma farsa. É um parque de diversões. É uma espécie de um parque de diversões de Natal. Mas depois a cidade envolvente é só uma cidade banal. Tens cafés e ruas. Pois, claro. E é bonita, até é feiosa. E não tem nada de especial. Sim, os animais têm não é bem renas. É tipo umas arrolhas merda. Os animais só estão lá no... Não há renas na rua, que eu me lembro. Se calhar havia, pá. Não me lembro já. Olha, havia no Japão. Mas quando fomos ao Japão, foi tipo um dos melhores dias da minha vida. Eu estava com bem da medo que a viagem fosse uma ganda seca. Porque de repente são tipo 19 horas. São dois. Um para o Dubai de 8 horas e outro para Tóquio de 11 ou 9. Depende dos ventos. Dos ventos, sim. E de repente eu estou a ir, estou relatório todos os dias. Estou a espetáculos todos os dias. Depois tinha aquele vídeo dos 20 anos para fazer. Está Natal, entres aqui e comprar e não sei o que. Fazer presença na família em cima e em baixo e na outra. E de repente acabei o ano todo arrebentado, todo exausto, só a querer paz. E estava daquela. E agora uma viagem de 19 horas ao Japão. Caga, é uma chatice. Vi o succession todo. E foi tipo o melhor dia do meu ano. Sentei-me numa cadeira. E viste o succession todo. E vi todo o succession. Que é a ganda viagem. Que é a ganda viagem. E entraste-me e estavas tipo, sendo chitado para o próximo tempo a passar. E tu tipo, começou a dizer tu não, não. Às vezes tinhas que aterrar e era uma chatice. Pois é. Não, não. Vai, vai. Mudar de voo e tá, tá, tá. E depois pá. Acertar no episódio. Mas nos dois voos havia succession. Havia porque aquilo, pá, eu nunca tinha andado. Um gajo faz aqueles voos pequeninos. Sim. Eu nunca tinha andado num Emirates. Em Emirates diz aquela televisãozinha só para ti. Não é? 3, 4, 3. 3, 4, 3. Uma televisão para ti com Netflix. Não é Netflix, mas é boa dar conteúdos. E de repente estás lá e eu sentei-me numa cadeira. Vinham dar-me comida de vez em quando. E eu estava a ver. Tu só fazias ou não? Às vezes estava com um soninho, dormo um pouquinho. Acorda, vê o succession. Vem-me dar papar. E depois estás noutro país. Estupendo. Que luxo. Que dia bom. Não, é assim. Vem ver séries, já. E agora a merda que é ver séries e continuar no... Em Ferdão Ferro, não é? Não sentes isso agora. Que é tipo, caralho, acabou a série e estou no mesmo sítio. Já estou no mesmo sítio. Ainda estou aqui. Não estou em Tóquio agora. É. Continuo a sentar em Tóquio. E eu precisava... Ou seja, não foi perfeito porque a cadeira não é particularmente confortável. A cadeira do avião. Sim, porque nada passado 18 horas também é confortável. Mas aquilo num sofá tinha sido um dia que eu precisava mesmo. Sim, mesmo tipo, já. Que eu estava mesmo a precisar. Nem curtiste mesmo Tóquio. Foi mais pela viagem. Foi mais a viagem, já. Foi mais a viagem a Tóquio. Estamos a dizer aí, tipo, dessas atuações antigas. Sabes que tem aqui alguns registros. Oh Deus. De atuações antigas. Mas vais pôr, vais fazer essa brincadeira de... É pá, sim. Veja lá aí. Ah, é um joelho. Estás com joelho? Tenho joelho. Tenho que ter joelho. Mas tenho esta aqui primeira. Esta fotografia. Veja lá se lembras deste. Espera, isto a sei onde é que foi. Isto é o chamado... Almeirinho. Ou não? É, é boa, boa. É mesmo Almeirinho. São camarins quando um gajo vai atuar. Temos ali, portanto, um rolo daqueles industriais para a coligiene. Neste momento, tipo, eu estava fora do camarim, estava a esperar do Cícero para eu poder ir para o camarim também. Porque era ali o camarim. Isto era o camarim, para dizer, pá, isto em Almeirinho era meio ao ar livre, a atuação, lembras-te? Lembro-me. Com um pequeno palco feito de graças. É aquele jardim de inverno quase, não é? Mas jardim só de merda. Sim. Jardim de inverno parece-me ser elegante e cuidado. Pois é. Porque era só um pátio de um snack bar. Mas depois, tipo, estavam pessoas e foi fixe. Eu tenho uma boa... Andou foi boa. O público estava quentinho e diverti-nos bem e foi fixe. As condições. Exato. As condições foram chatas aqui. Mas ainda se roubou uma garrafa, não foi? Ou não foi? Eu acho que tu levaste uma garrafa, eu. Ou isso foi num desfoto que alguém já prescreveu também, já. É que tu digas, não digas, ainda se roubou como se fosse um plano conjunto. Não, era o nosso conceito. Era o nosso conceito. Para casa era um bocadinho, é. Era o nosso conceito, já... Imagina, é pá, estou com as merdas, leva-se uma para o caso. Não é? E que eu nem curto. Tu podes dizer em Edimburgo? Eu tenho aqui registro de Edimburgo, pá. Quando entrámos... Tens. Quando entrámos num minipresse de lá de Edimburgo, e um dos meninos, que eu sei lá quem foi, pegou-se simplesmente numa grade e saiu. Ah, foi? Ah, foi. Boa. Pegou-se numa grade e fomos. E saímos. E foi quando eu descobri, a certa altura, eu lembro de ter descoberto que as bombas de gasolina, não sei lá, não têm alarmes. Não sei se têm hoje em dia, porque eu já não roubo. Mas... Mas eu lembro de uma vez, tipo, basá sem querer, sabes, esse momento tipo de... Sim, sim. Basá sem querer. Mas Edimburgo não foi sem querer. Não, não, claro. E saí com confiança. Claro, claro. E fiz. Aí aprendi, fiz e tudo bem. Não estou a dizer que foi gesto, Pedro. Sim, sim, estávamos outros. Outras pessoas. Depois, continuando só aqui, por acaso Edimburgo também tem aqui uma cena engraçada. Isto aqui, o teste é onde é que isto é, não é? O primeiro foi ao menino, é isto. Deixa-me tentar, eu acho que sei. Eu vou dizer Alenquer. Boa, certo. Porque eu conheço este... É, é, isto é, que depois entras para ali, para o teatrinho. É um teatrinho para a bueda pequenino, não é? Mas com uma boa acústica também que chamamos de... Sempre solito, não é? É que ele deve ser para aí 90 pessoas ou assim. Nem sei se chega, já. Sempre fixe, não é? Nunca foste a Alenquer e não... Sempre fixe, mas sempre vai cair a qualquer momento. Sim, sim, sim. Ruir. Sim, sim, sim. Vai ruir, mas correm bem as noites. Então, agora é o mais fácil dos três que eu tinha. Ou seja, Almeirinha e Alenquer. Ih, mas este eu não me lembro da terra. Isto é tipo uma espécie de meio Alentejo, não é? É meio Alentejo Norte. Isto aqui sou eu estalar o joelho, é? E agora? Puxa, caralho. Bem, que joelho. Pá, esta é uma terra com um nome bem estranho. Não, não é assim, então. Não é? Eu vais dizer e vou saber, pá. Pois é, é daquelas terras muito conhecidas por causa de uma pessoa. Sabes? Mas não há dúvidas, não sei, caralho. Não, não, não. Não é Alenquer, não. Isto não é Marrazes. Não, é mais pequeno. Não, isto aqui... É aquele tipo centro para a direita. Não é tipo mortosa, mas é uma cena... Não tem esta vibe. Eu estou errado. Não, o nome é mais... O nome é bom, é clássico destas. Não é mosqueta. Tipo, depois da Alenquer é o que vais dizer, é o nome que vais dizer. Estás a perceber? Ia, bem, não estou a lembrar. Não vou chegar lá, pá. É José Luís Peixoto. Não vais. Galveias. 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 Boa, boa. Foda-se. Aquilo é clássico Galveias. Precisamente. É Galveias, é dele. Não sei bem, Alentejo Norte. É a sala José Galveias. Já, José Luís Peixoto. É dessas, que ele já ficou. Galveias. É centro-direita. É volte. É volte-moderado, é a centro-direita. E a... Acho que opa. Não, isso é centro-moderado. Ah, não, não, desculpa. Já, centro-do-meio. Super centro-do-meio, moderado. Calmo e brando. Sim. Pois, já, e a Galveias. Estou-me a lembrar. É tipo, a sala é meio um pavilhãozinho. Baixinho. É, é, é. Sim, sim, sim. Mas, já pá, nós fomos fringe, aliás, foi o 2017. Já estamos em... Já foi o 2017? Já foi o 2017. Possivelmente, já. Bela viagem. Não foi? Foi uma bela viagem. Bela viagem. Nós dormimos juntos, não foi? Nós dormimos juntos, pá. Nós estávamos no... Mas quando é dormir juntos é tipo, ah, no mesmo quarto. Mais um... Mesma cama. Conchinha. Mesma cama. Fizemos aquela coisa, tipo, almofadas no meio para não ser gay. Olha, não. Não tem essa memória. Eu acho que não. Eu acho que não havia almofadas para isso também. Pois, não havia. Ou malas, sabes? Meter as malas e t-shirts. Porque a cama não era assim tão grande também. Pois não. A cama não era daqueles dois... É um e meio. Não é? Sim, sim. Foi limite. Aquelas de um e meio. E atenção, o colchão era meio molão. Então corríamos o risco, tipo, de afundar os dois para o meio, sabes? Sim. Aquilo era cada um de eles. E tentar, pá, olha... Mas aquilo foi bué, apesar de já ter sido há algum tempo, foi meio regresso à infância, tipo, de depois de noite estarmos ali, tipo, giggling sobre as coisas. Não, não, e a gente... Nós éramos meio umas putinhas do góssip, não é? Pois é, nós estávamos feio. Nós dizíamos bué da mal toda a gente. Aí é que estávamos mesmo a aprimorar o dizer mal, não é? Estávamos aí, a ouvir merda assim, não é? Mas pessoas que nem merecem, pá. Pois, isso é que é pior. Porque uma coisa, havia pessoas que já têm estatuto para levar nos cornos. Tipo, em góssip. Pois é. Porque estávamos noutro país, então, não é? Mas nós éramos porcos para pessoas que elas não imaginam que nós estávamos a ser autores para elas. Porque elas não tinham a mínima dimensão. Estavam na delas só e nós estávamos em Edimurí. A ouvir tipo o podcast sombrios de pessoas, pá, que ainda não me devemos dizer porque é uma boeda específica. Sim, claro. Não faz sentido. Que, coitadas, pá, que estavam só a curtir a sua vida. E nós também a curtir a vida, no fundo. Mas tu curtiste... Tu voltaste a Fringe, ou não? Não. Não. Mas ficou sempre uma... Porque de repente, passado pouco tempo, também um Covid, na altura, não estava a quantos de prioridade financeira. Hoje é que um gajo curtia. Mas dormíamos juntos. Pelo conceito. Acho que sim. Pelo conceito, um gajo voltava. Uma grande mansão, mas iam chamar uma cama. Tivíamos só os dois oito quartos. Mas fomos para o mesmo. Pá, depois nunca olhou mais, tipo... Mas já tentaste. A minha ideia era, tipo, ir de 5 em 5 ou ir de vez em quando quando desce. Mas depois também mete-se uma pandemia. Depois mete-se vida no geral. Pois é, pá. Essa é a da vida, é essa boeda chata. A vida atrapalha. Mas eu já tentei, pá, ir três vezes. É, pá, em 2019. Vamos este ano, pronto. É essa, não é? É este ano. Eu, pá, se calhar vou este ano. Eu, por acaso, se calhar também. Porque imagina, agosto, aquilo é em agosto. E agosto para o watch. Eu estou mesmo... Eu em agosto... Eu também, agora. Conteúdo para. Ah, também vais parar em agosto. Não fiz a para-voiço de... É de 15 em 15. Mas... Com pausa em agosto. Boa, pá. Pois, vou parar dois meses, tipo no verão. Ah, dois. Ah, faz julho e agosto? À partida devo parar julho e agosto. E ainda a pensar se junho também, não é? Em setembro não é logo no primeiro dia. Sim. Calma. Oi. Primeiro começa setembro. Depois eu vejo o que é que se passa em setembro. Até porque eu acho que pode ser um bocado de choque para as pessoas. No início de setembro já voltou. Calma. Não, nem começou bem o campeonato. Setembro, entrou. As pessoas voltaram aos miúdos. A faculdade. Sim, sim. Campeonato. Campeonato já se está a perceber. Sim, tem que ver com a jornada as primeiras. Sim, sim. Para perceber a vibe e depois... Está muito supertaça ainda, sabe? Sim, sim, sim. É fim de setembro. Lanças um em setembro, tipo 22, não é? Ah, que seja 18. Que seja para aí. Sim, mas que já só dê um. Sim, sim. Em princípio já só vai dar um para setembro. 15 em 15 e depois em outubro. Caralho, foda-se. Agora é que estou. Para bom, até o fim. Mas sabes que para mim isso é importante? Pessoas que têm conteúdo regular e que depois param também um bocado. Porque o Roletar tinha o stress. Tinha um conceito de boeda fechado que é mensal. Sobre um mês, não posso parar um mês. Que é pardo. Claro. Não, e depois acontece a merda que é... As pessoas aqui... Pronto, as pessoas não têm... Achar nada e está tudo bem, mas... Não, não, não. Porque me irrita pessoas que dizem isto e vou dizer uma coisa. Mas é. Das pessoas acharem que o relatório é tipo... Ah, foda-se, faz isso uma vez por mês. E é tipo, bro, eu estou de diário. E aqui mesmo que é uma vez por semana. Epá, de edições, devia-te preparar do próximo coisa. Já está, amanhã tens outro. Já, amanhã tenho outro. Tecnicamente. O relatório também era assim, tipo. Lançava dia 6. Que de repente já passou uma semana do mês. Ou seja, eu estou a trabalhar... Já estás em atraso. Ao mesmo tempo em dois. Porque nessa semana já aconteceram merdas que eu tive que ir apontando. Sim, tu se calhar no dia que foste gravar o relatório de setembro, estás a tirar merdinhas para o de outubro. Claro. Ali a capturar de manhã. É, é, é. De repente acabas o método do dia 6 ao 7. Já há uma semana do mês. 25% do mês já está. Tiras ali tipo 3 dias para não fazer um piso, não é? Meio que... Sim, sim, sim. Mas depois dia 10 já tens de estar a preparar. É, 10 é ativar. Que é para dia 20. Já tens uma estrutura. 24, o guião meio fechadão. Gravar. Deixar ali portas abertas para merdas que acontecem à última. Sim, sim, sim. Gravar. Tu ainda tens aquela merda. Sabes que eu não me esqueço. Tu tens dito uma vez que tu, para ir te lembrando de merdas, tiravas prints no telemóvel. E às vezes estava a dar na televisão alguma coisa e se tu tirasses fotografia não ia para a pasta dos prints. Tirava o print da foto. Ou seja, metias a câmera e depois print do que a câmera está a fazer. Em vez de tirar a foto, tirava print. Que é para ir para a pasta dos prints e ficar organizada praticamente. Isso aí é mesmo tipo esperteza de rua, pá. Isso é que é inteligência verdadeira para mim. É prático e bom. É logo é isto. Porque eu não precisava de qualidade, não é? Aquilo é só para não me lembrar. É para lembrar. Para não me esquecer. Como é óbvio. Puta, isso eu sempre vinha. Isso eu tirava foto. Isso aconteceu porque eu fazia isso, não é? Foto. E depois, e onde é que está? Ih, caralho. Agora está a dar pasta das fotos para... Calma. Olha o seu esperto. Então isso estiver tudo ali na salinha. É que o prints não usa para mais nada. Fotos usam para outras merdas, não é? Para vida, para tudo. Claro, sim, sim, sim. Para brincadeiras. Mas prints não usava para mais nada. Era só para angariar conteúdo. Nunca tive de usar esse conceito, mas queria o E. Sempre pareceu tão útil e bem jogado. Sabes que eu fico, pá, é pena, mas eu raramente tenho de meter coisas em pastas de prints. Pois é uma merda que... Tenho pena. Sabes que eu acho que ainda tenho aqui. De prints, tipo, as notas dos shows a que fomos. Porra, eu nem me lembro dos shows a que fomos. Não, nem eu, mas... Não, lembras-te de um ou outro? Não te lembras de nenhum nome? Lembro-me dos... Os gajos que cantavam, pá. Não, mas tem aquele na cave, que era assim, tipo, à uma da manhã, que tinha um não, tipo... Nós cantávamos bem nesses... Foda-se. Cantávamos bem The Killers. Era a música... Que era o Spank. Já, está aqui. Vou dizer, olha, vê lá que nomes é que te lembras. Tenho Spank, fomos duas vezes. Spank, duas ou três. Late and Live. Isso também... Isso não era o mesmo conceito para os alunos. Talvez, já. Já sei qual é, mas isso não era tão bacana. O Spank era o melhor. Pô, não, o Spank era o melhor. Axies of Awesome. É dizer, esses gajos... Marcel Leucon. Muito bom. Era aquele meio francês mimo, tipo... Que, aliás, já. Ah, esse gajo é hilariante, pá. Lembra? Este muito bom. Só vendo a cara do gajo. E aí, porquê que eu estou desigual, pá? Opa, tu sempre me andaste desigual. E eu? Ah, eu estava com aquele balde do... Do gajo do formulário. Ah, tu estás com o gajo do formulário. Tu estás com o balde do formulário. Eu sou o homem do formulário. Bem, por acaso, sei perfeitamente esta é a minha cara de bêbado. Tipo, eu conheço esta é a minha cara. Nem brigado. Este gajo tinha muita graça. Era um francês que fazia... Era meio mágico ou... Ele não era francês. Ele era inglês francês. Exatamente. Tanto que Marcel Leucon já é o nome da personagem. Ele era tipo o George Watkinson. Bem, mas eles me lembravam. Eu até te amo falar com o gajo. Não, eu... Pá, eu lembro porque esta... Está no meu Instagram, já. Portanto, lembro. Mas, já. Marcel Leucon. Mas, não. Depois. Ah, já. Daniel Slaus. Daniel Slaus. Em 2016, ou seja... Acho que foi em 2016. Mas, já era meio uma cena, apesar de tudo. Já não era o primeiro ano que ele ia ao fringe, acho que foi. Sim, sim, sim. Mas, ainda assim, foi... Mas, ele tinha tido 14 anos e já era um fenómeno, mais ou menos. Sim, sim, sim. Ele aqui era mais novo do que qualquer um de nós. Ele é o mais novo ali. Não, não é? Sim, sim, sim. Mas, perto de... E há Laughing Horse. Não me lembro bem. Daniel Slaus. E há Andrew Lawrence. Meio humor negro, coisa. Pete Johansson. Porquê que isso não é mais estranho? Não estou a ver o quê? Porque viste. Zach Anvigo. Fast Fringe. Freedom of Speech. Não me lembro. Stine Rascopolos. Muito bom. Ser muito bom. Foi um que, tipo, um gajo quase que chorou e riu no mesmo espetáculo. Porque ele tinha uma história assim. Não era o gajo que fazia sequer sozinho. Não era meio esse gajo. Sim, sim, sim. Era. Era um gajo sozinho em personagem. Que era uma sala pequenina, boeta de tudo negro. Já me estou a lembrar, pá. Mas não me lembro do act. Nem me estou a lembrar de ter... Porquê que gostei? Estou a lembrar de ter agora boas memórias, mas não existem as memórias. Mas, de facto, há muito boas memórias, pá. Lá. E do Spank, acima de tudo. E foi até rapidinho, né? Foi tipo... Estava a estar há seis dias. Máximo, já. Não foi assim uma cena. Mas eu lembro do Spank. O Spank era um espetáculo que era... Descer para cá. Nem me lembro o que é que acontecia. Mas era qualquer coisa que acontecia. Tipo, Spank! E toda a gente, tipo, gritava. E copos de caralho. Cerveja pelo ar. Já, mas era... E um gajo, tipo, open mic. E um gajo de luz. Não lembro. Um gajo de luz. Lembro perfeito. Até... Isso é que era Spank. Um gajo que foi expulso, não é? Ou não? Isso é que era Spank. Um que saiu à porrada. Não foi um que saiu à porrada. Foi uns seguranças que pegaram no gajo que tiveram... Um Eckler. Estava a fazer merda. E que saiu mesmo. É capaz. Lembra a filme? Um gigantesco, um gorilão que pegou no gajo, tipo, baza. Mas eu lembro de ver, tipo, inclusive nudez, ou seja, mamas. Pichas. Mamas e pichas. Mamas e pichas. Os dois ao mesmo tempo, às vezes. Mas era... Não, que houve um... Que é... Epá, não foi. Aquilo era... Os gajos iam lá. Estavam nus. Já não sei porquê. Ias a palco nu. E ganhavas qualquer merda. Se fostes nu. Se fostes tu nu e se aguentasses... Não ganhavas um spank, que era tipo um... E o gajo via-se à gaja. Tentar também, porque ela... A apresentadora, a MC, eram uns avardões. Era um casal. Um casal. Um gajo e uma gaja. Não se andavam a comer, acho eu. Não é no sentido. Que eram também muito agressivos, tipo... Mexia-lhe na gaita, se tivesse. Se tivesse a gaita ali à mão, sim. Ah, se fazia parte. E ele vira-se a ela também para lhe meter a mão debaixo das pernas. No meio das pernas. E aí... Pois pá, eu tenho tudo boa da Blurge nessa altura. Há coisas que, apesar de tudo, não se pode. Pois é, pois é. Sim, aquilo é de 2016, claramente. E de repente um gajo nu, ele está meio a brincar com o corpo dele, a fazer shaming ao nabo do gajo. E depois ele vira-se também e tenta meter-lhe a mão. E quando é que entrava, tipo... Calma lá. Não foi aí que tu descobriste o quão icónico era o som dos The Killers? É pá, ali é um som que precisa daquele ambiente para se tornar... O Mr. Brightside, não é? Que começava a dar e era impressionante o que... Em que... Tipo, duzentas... O que eu te queria? Duzentas pessoas? Sim, sim. Duzentas que parecem mil porque está mesmo pecto em cabo de escocesa. Duzentas pecto baixinho. Aham. E pessoas loucas, todas elas com vontade de se rir de curtir. Ah, pois era. E britânicos, não é? Vê lá, se há alguma coisa aí sobre spank fringe. E o cagaçal que aquela gente fazia parecia um estádio. De repente estávamos num estádio com duzentas pessoas. Pois é, já, já, já. E eu agora, aconteceu-me... Mas acabou o spank, está ali a dizer, the last performance. Já deve ter acabado, já. Já estava na altura. Aquilo era, tu podias ir lá fazer stand-up, mas podias ir lá também... Fazer, é de variedades, um pouco. O meio que tu quisesses, não é? E sabes como aconteceu este ano, tipo, ano passado, despedida de solteira em Budapeste de amigos. Depois aquela certa... Estamos numa discoteca e a certa altura perdemos. E eu estava sozinho. E fui a uma cave que tinha meio rock antigo e começou a dar Mr. Brightside. E eu estive lá sozinho. Cara, não, não vai. Tipo, back to spank. Porque era a música com que se abria sempre estas noites, não. Porquê estava sempre a dar esta música? Era abrir e fechar. Fechar era, de certeza. E aquilo era mesmo malta a tirar copos de cerveja ao ar. Pai, aquilo era uma loucura coletiva. Era muito chiro, pá. Nestes espetáculos que eram muito engraçados. Agora, não me lembro porque é que havia o spank. Porque era o spank em si. Pois, eu também não me lembro. Mas lembro-me de tudo, gente. Spank! Não lembro-me deste berro. Lembro-me, lembro. Mas não me lembro-me de porquê. Quando alguém ficava nu, não é bem. Ou se alguém tinha graça. Será? Não sei. Pá, sabes que vídeo é que eu tenho aqui? Que foi a única vez que eu usei Tinder. Foi na Escócia. Foi a par disso. E... E... E matchaste. Matchei. Yeah, matchei. Isto em 2016. E... O que é que eu decidi fazer? Usei-a para um pequeno sketch de saída. Que, pá, era uma altura que eu fazia este humor. Deixa-me lá ver isso, pá. Oh my gosh, você é Pedro? Yeah. Oh my gosh, você é tão famosa em Escócia. Yeah, eu sei. Podemos, por favor, pegar uma foto? Yeah, claro. Thank you so much. Have a safe flight. Ok, é. Portanto, tu... Caralho. Que puta de sketch ou não? Isto é inacreditável. Portanto, a Terres, com o Limburg, match, date, date, beijar, não, não. Não, não, não. Vamos antes fazer um... Porém, tenho uma ideia no aeroporto. Vamos produzir conteúdo, minha cara. Então, vamos brincar de pensar nesta. Dás-me boleia para o aeroporto, se faz favor. Ou seja, conseguir boleia, pequena brincadeira, sketch e contact. Na altura, um gajo era mesmo do content. Porra, estávamos doente aqui, não é? Isso foi a minha altura max content. Tu tiras menina na Escócia e pensas é... Espera, vira para o Facebook na altura, não é? Na altura devia ser meio Facebook. E vai ter mais de 300 likes. Easy. It's a banger. Vai bater. Este aqui vai ao tabu. Este aqui vai bater. Porque eu sei que é tipo... Pá, que conceito, não é? Estou a ser reconhecido na Escócia. Sim, sim, sim. Ah, pá, muito engraçado. Muito engraçado. Escócia foi giro, pá. Então é isso, é ir agora? Fazemos, pá. Com quem é que vamos? Tem de se repetir, não é? Temos de ir com o Manel. Temos de repetir. Vamos ir com o Manel. Temos que... Pá, tu foste mais cê tudo. Tu foste ver... Ah. Siquei a Dublin. E nós perdemos voo para Dublin. E vocês perdem a voo. E fomos ver a Amsterdã. Foi quando vocês começaram a vossa... Vossa saga de perder voos, não é? O Manel. O Manel. Começou aí. A gente perdeu por causa do Manel. Sim, sim, sim. O Manel começou... Eu acho que esse foi o primeiro, ou não? Ou ele já tinha historial? Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza se ele já tinha perdido ou não. Eu acho que ele na altura tinha muita confiança nos seus timings, porque nunca perdia, mas quase perdia. Sabes? Sabes estes gajos que... Sim, sim. Não, não, eu sei porque... Não, não, não. Tipo, tu boeda... Eu sei perfeito. Eu sei que parece que estou, não estou. E nesse dia ficámos em terra por causa do Manel. E há um... Pá, por acaso perdemos esse vídeo, que é... Nós estamos na véspera, porque nós fomos para o Porto, para não perder o voo. Pois foi. Eu lembro disso. Porque o voo era de manhã no Porto. Era mais barato na altura. Portanto, na altura tínhamos essas preocupações, não recordo. Então, fomos para o Porto. Agora é mais quatro da tarde. Fomos para o Porto, porque era uma low cost, mais barata, logo de manhã. E pá, essa gente não vai de madrugada de Lisboa para o Porto, pode haver azar. Vai lá antes. Mas é para o Porto. Vamos de véspera para o Porto. O que é que pode acontecer? Vamos jantar calmamente. Vamos jantar calmamente. Beber um copo ou dois só, tranquilo. Sim, não vais tipo... Ou seja, tendo de viajar de propósito para o Porto, para o voo de manhã... Não te vais pôr em aventuras parvas. Não vais, sim. Não vais acabar às quatro e meia da manhã a comer uma francesinha no Estrela, não sei quantos, nas galerias. Aquilo já nem existe, esse restaurante ou o quê. Mas estava aberto a noite toda, ou abria às quatro, ou não sei bem. Então estamos a comer às quatro e meia da manhã, todos narsos, uma francesinha, a filmar a brindes e a dizer aos produtos da brincadeira o que seria amanhã perder o voo por causa desta brincadeira. Por causa desta perdiço. E perdeu-se mesmo. E perdeu-se mesmo. O que ainda acrescenta graça. Agora, eu não encontrei este vídeo, já foi o telefone, já foi não sei o quê, nem sei se era no meu, se era no do Chico, se era no do Manel, mas havia este vídeo. Mas de certeza que alguém mandou para alguém, pode estar em conversas do WhatsApp, às vezes há esse. E acho que nem usava o WhatsApp. Já foi a boi. Estavas feia. Era Messenger. E temos isso. E o Manel perdia voos. E acho que foi o primeiro voo que ele perdeu ainda. Mas ele tem um histórico. Não se pode confiar no Manel. Sim, no geral. Não se pode confiar no Manel. É o texto para esta história. Este episódio é patrocinado pela Sport TV. Grandes clássicos, grandes emoções. E março começa já com o Clássico Eterno. O Porto recebe o Benfica na luta pelos lugares chimeiros da classificação. E já sabem, podem ver em direto e exclusivo na Sport TV. Obviamente, além disso, podem ver todo o campeonato português. O percurso europeu dos clubes portugueses. A Série A, NBA, o início da temporada de Fórmula 1. E ainda a temporada de Miguel Oliveira no MotoGP. Não se esqueçam, na próxima jornada, Porto-Bemfica em direto e exclusivo na Sport TV 1. Adiram já na box do vosso operador. Estou-te contentes ontem com Galeno, ou não? Estou em rouco. Nem sei se reparaste. Fui lá. Ah, foi disso. Ah, foste. Vim agora de lá quase. Veste de lagos. Fui lá. Fui lá a ver Galeno chutar com força. Nem foi com força, foi mais em jeito. Estavam a precisar deste balão, vocês, não é? Um balãozinho. O problema é que é de Champions. Às vezes temos estas. Já tinha, também tinha ido lá ver um jogo uma vez. Um Porto-Roma. Que primeiro fui a Roma. Fui de carro a Roma a ver. Ele é-me dessa temporada. Fomos lá, perdemos, 2-1. Segunda mão, no Porto. Fui outra vez ver. Ganhamos 3-1. Golo de Alex Seles no prolongamento de penalti já. Também festa. Só que a Champions. Das duas, a maior ganhas. Ou então, tipo, este ano não foi nada mal. Depois chegámos aos quartos. Sim, sim, sim. Apesar de tudo, apesar de ser uma noite emotiva. Chegámos muito bem nos oitavos e depois, pronto, os quartos lá. Apesar de ser bacana, temos uma noite. Mas isso é um bocado pobre e mal agradecido. Eu estava bem com quartos. Mas aí é o que nos distingue, porque nós estamos mais mal habituados. Eu sei que isto é sempre porco dizer, mas os deportistas estão mal habituados. Um deportista, é verdade. Está fudido para sempre agora. Está, está, sim, sim. E já eu, estou sempre a ganhar. Eu estou na melhor face de sempre. Tipo, eu já vi. Imagina o que é vez o Sporting ganhar uma Champions. Sim, sim. Tipo, é bizarro. Não, em idade real. Em tipo... Eu vi duas, uma tinha dois anos. Pronto, é isso. Mas a idade real, tipo, uma delas tu percebeste mesmo que estávamos a ganhar uma Champions. Estava a perceber a dimensão que era. Ganhar aquilo. E já, sempre a perceber. A ganhar o United, Mona, Costinho, o cara. Perceber tudo sempre. No final, sim, sim. Imagina, agora viver o resto da vida, nesta merda, de às vezes ficar em segunda, às vezes lutar para ir às Champions, lá ganhar um campeonato às vezes, celebrar golos em oitavos de final. Por isso é que é muito mais fixe o Sporting, não estás com essas merdas. Pois é, isso foi o melhor que nos aconteceu, porque agora vem um campeonato. Da taça UEFA. Pois é, este ano festejamos. E agora, é isso, agora vamos supor, ganhamos o Arsenal. Se calhar agora vamos lá, vamos três, não é? E eu estive a celebrar, feito otário, um golo nos oitavos de final da Champions. Pá, isto também não é ser Porto, infelizmente. Ser Porto é festejar finais da Champions. Assim, é passar os oitavos tudo bem, os quartos ok, meios finais vá, vamos supor. Ou seja, vamos ter um ano em que, vamos supor que não somos campeões, vamos supor. Sim, um caso hipotético louco. Vamos diar, hipoteticamente na loucura. Acabamos por. Acabamos por ceder o título. E vamos começar com aquela conversa do... Já, mas não foi um ano desperdiçado porque até fomos aos quartos de semana. Já. E começa, é muito fácil ter esse discurso. Se formos, não é? E estamos a falar numa altura em que a eliminatória está à mãe. Sim, isto é um zero. Aliás, isto aconteceu-nos na altura do Josualdo. Ganhámos também acho que um zero. E depois fomos a Inglaterra mamar cinco. Pois é, vocês eram essa face de Liverpool e não sei o que mamavam. Mas foi com o Arsenal também. Também tivemos várias de Liverpool. É que houve várias de Liverpool de cinco. Não, a gente houve para aí três anos seguintes que era sempre Liverpool sempre cinco. É o Sporting com o Braga. Tínhamos um contrato com o Liverpool. São esses. Há clubes que têm desse género de contrato. Tínhamos uma avença. Não, nós é cinco. Pois é, no fundo é isso. Nós é cinco. Ok. Fechámos aí. Nós tínhamos uma avença com o Liverpool que era sempre ir lá apanhar cinco. Ou cá. Às vezes era cá. Mas é isso, pá. Ou seja, estou aqui sentimentos mistos. Contente. Porque de repente ganhámos o Arsenal ainda por cima com um endagolo aos 94. Do senhor de Champions. A pedir. Temos o melhor marcador da Champions. Pois é. Não é o Allant. É o Galeno. Não é o tal de... É o Galeno. Que é outra, pá. Deixa eu ver se o gajo está nas vistas da Champions. Pois é, enganar as pessoas e de repente 35. É pá, tem que ser mais. Estão o melhor marcador da Champions. Sem dúvida é este. Está bem? Veja, levem lá um milho por cem. Estava a pensar. Podíamos, para combater as acusações que são feitas ao teu caráter algumas vezes aí na praça, podíamos fazer aqui um exercício de combinarmos aqui o 11, neste momento, de Sporting e Porto. Mas se tu és a ruindade da tua parte, te apanhares-me num ano frágil. Calhou, não é? Calhou o vires aqui. Calhou de lançares um projeto. Olha, calhou bem para todos. Calhou bem para todos. Calhou bem para todos. Então, pois, fazemos só guarda-redes e acabou. Porquê? Porque não. Já, já, já. Sim, podemos só fazer de guarda-redes. Só de guarda-redes. Qual é que é a formação? É esta? Podemos ir com esta? Deixa-me pensar. 4-3-3? O Porto não é bem 4-3-3. Normalmente jogam dois avançados. Podemos ir com dois e um gajo adapta um do Sporting meia ponta de lança também. Se calhar melhor um 4-4-2. 4-4, beleza. Então, e depois um gajo joga aí com os extremos que são médios interiores, se for preciso. Sim, sim, é isso. Então, pronto. A Beliza podemos expor, ok? Não há dúvidas? Não. A Beliza pode expor dois do Porto. Sim, sim. Tipo, o Cláudio Ramos era titular do Sporting. Eu não estou a ser estúpido. Estás a ser parvinho. Não, não. Estás a ser parvinho. Estou a ser desagradável, mas real. Estás a ser parvinho real. Vou-te dizer uma coisa. O Samuel Portugal era titular do Sporting. Eu nunca vi, pá. Tu nunca viste o Samuel Portugal. Fez uma camisa de visão, pá. Fez o grande ano. Tu viste o Porto contra o Portimonense. Sim, viste esse jogo. Está bem. Os três guarda-redes. E não sei se o Meixedo... Mas aí já o Calai também já é melhor que o Samuel Portugal. E não sei se o Francisco Meixedo não é melhor que o Adan. Aliás, temos o Gonçalo Ribeiro, se não me engano. Gonçalo Ribeiro. É pá, este gajo está a ir ao Juvenil. O que é o novo Diogo Costa, é um puto que se vende de caralho. Estás a ir ao Canelas 2010, pá. Ou seja, eu acho que nós temos cinco guarda-redes que eram titular do Sporting. Está bem, é pá, dou-te essa, pronto. Ou seja, 5 a 0, mas escolhes qual? Escolhes qual? Pode ser o Diogo Costa. Então escolhes o Diogo Costa. Pode ser o Diogo Costa. Então vamos aqui para... É, pá, agora começa. Não, temos de começar de lado. Eu acho que faz mais a ideia. Defesa esquerda. Estamos entre Nuno Santos e Zaidu, não é? O Zaidu ainda por cima arrebentou-se todo agora, pá. Portanto, aqui... Por que é que ele já está escrevendo Nuno Santos? O teu comparsa? Tipo, é fácil, não é? Não é nada fácil. Não, aqui acaba por se perceber. De momento de forma e... Forma atual, já. Ah, então o Zaidu tem uma rotura de ligamentos. Centrais. Centrais é muito complicado, porque neste momento... Vocês têm alguns 12 também agora. E qualquer um deles... O Inácio é indiscutível. Mas posso levar o Pepe? Pois, a minha questão é... A questão é aqui, neste momento... Posso levar um dos melhores centrais de sempre da história do futebol? Tu podes meter essa... Neste momento? Eu vou-te dar essa porque sei o que é que se vai passar mais ali à frente. E é complicado. Neste momento... O Eduardo Coresma está a jogar melhor que o Pepe. Neste momento! Estamos a falar de este último mês. Por isso é que vocês não podem ter coisas boas. Este último mês. Mas isto não é o último mês, pá. Isto é o quê? É um bocado. É pá, não vais pegar no último mês. Mas eu meto o Pepe. Eu sou fã do Pepe quando joga para o Portugal. Se o Pepe está no topo da forma, não tem 41. Não pode estar no topo da forma. O Pepe ontem tinha mais jogos na Champions que a equipa toda do Arsenal. Pois faz sentido. O gajo só no Real Madrid. Pois é, o gajo tem boas de Champions. Sempre Champions, né? Porto, Real Madrid. E mesmo o Besiktas deve ter estado lá a correr, não é? É possível que tenha lá cheirado uns quantos. E ele tem 40... Acho que faz agora 41 ou já tem 41. Tipo, é um disparo. Eu acho que faz 41 para a semana, já. Estava o Ferdinand a dizer. Pronto, aqui tens de meter. Eu vi lá o Sol Campbell. Centralão de Arsenal. Claro, lembro bem. Eu adorava essa equipa do Arsenal. De repente estou com ele. Tipo, cruzando-me quando eu ir à casa do Banco, sabes? Sim, sim, sim. De repente, eu ir à casa do Banco e vejo um gajo grande. Sol. E é o senhor... Mr. Sol, do you want a picture? It's me. Do you want a picture with Mr. Sol? Então vais Inácio? Já. O Inácio. E depois à direita, vocês têm o quê? João Mário? Ah, João Mário não é mau. Não é? Não é só. Sim, sim. Eu curto o João Mário. Quem é o vosso literal direito? Epá, é o Catão. É quem? Não. Não faço isso. Desculpa, eu percebi o Catão. Ou os gaio, não é? Não, não estou a meter os gaio. Eu não estou a falar dos gaio. Estou a falar entre o Geni e o João Mário. Epá, mas... Mas depois sofro com estes jogadores que são alvos de... Também eu, também eu. De punchline. Mas sabes que... E fico com pena. Sabes que eu até tive um misto que foi... Quando eu às vezes estava no estádio, estava tudo a atacar os gaio. Eu só pensava, tipo... Coitado. Tipo, imagina, vai chegar à casa e está mesmo todo fodido. Isto é horrível. Isto não se faz ao humano. Eu não, eu não. E estava a pensar, tipo, de sair à rua e saber que as pessoas estão a olhar. Então, tipo, é os gaio. Aquele para jantar já não vai jantar em público. E torna-se o punchline, sabes? Já. Mesmo que seja injusto, já é, tipo, os gaio. E não é bacana. E sabes o que é que estava a acontecer no estádio que é horrível? Que ele, tipo, passava por um gajo ou, tipo... Aplaudiu-o demais. Sim. Aquela de... Vamos dar o pai aqui ao menino especial. Sim, tipo... O estádio louco que ele, tipo, passou por um e cruzou até para a área. Não, isso não se pode. E eu estava, tipo... Aia, não façam isso. Ignorem então, mais vale. Já, já, já. Caguem. Tipo, ele é um jogador normal que está aqui. Epá, então vai João Mário, epá. João Mário, apesar de tudo, já teve seleção. E o Jani Catamo? Também. Esteve agora na seleção. De Moçambique. O Jani Catamo faz muito mais a diferença do que o João Mário. Eu não estou a par agora de Catamo, mas... O João Mário, tipo, esteve aí um ano bom. O ano passado. Neste momento, o Jani Catamo está mais... É, tu vais-me pôr o Catamo. Epá, eu acabo de meter o Catamo. O Catamo está a jogar bem, pá. Eu vou-te contar uma coisa. Tu estás aí agora a subvalorizar um jogador porque o momento coletivo da equipa está sólido. Claro, mas por isso é que eu aproveitei esta janela para fazermos isto. Se não, não íamos fazer. Então, para isso é que os Sportingistas todos e pronto. Se o Sporting está a jogar melhor que o Porto, o abstracto. Não, eu consigo fazer aqui uma gestão, mas o Catamo, tipo, faz mais diferença do João Mário. Vou pôr o João Mário, que ainda ontem secou toda a manobra ofensiva de Arsenal. De Martinelli. E quem joga muito é, pá, o Vivek se percebe bem. O Odegaard, pá, é tão craque. Filha dele. É daqueles que tu percebes, tipo, a ver ao Vivek, percebes, tipo, que perfume. Porque as bolas saem todas bonitas do pé daquele moço. E recebe sonhos, tipo, pingou, está aqui parada. Eu percebi essa merda, lembro-me da Boé da Tempo, quando fui ver o... Não, está, porra, o Catamo. Isto aí não acredito. Quando fui ver o United, e um gajo que eu achei boa e impressionante de ver, foi o Pogba. Já foi para aí há três anos, ou quatro. Mas de encher o campo, de ser difícil tirar a bola, de ser perna longa, que fazia boa a diferença, sabes? Um jogador que tu vês e é tipo... Caralho, passa a ver o tempo. Parece que a bola está inacessível a ti naquele momento, só porque está nas peças daquele gajo. É pá, Mário Neto Lopes, chupa, isto não é real. Não é melhor ter ali o Catamo do que o Mário Neto Lopes, isto é eu, que é um procurador da república. O Neto Lopes. Pai, não tenho culpa, mas eu não vou votar no Catamo, pá. Mas é porque acho que nunca vi o Catamo jogar a bola. E depois, porque o João Mário é um bom lateral, apesar de tudo, pá. O João Mário é um bom lateral, o Catamo está em melhor forma, mas... Mas está-se bem, mas posso dar o João Mário. Dá-me este, porque agora vai começar, não é? Já, agora vai começar. Mas a Lanvarela joga? Pá, joga com o Ilman no meio. Vou votar. Não é? Podes meter, joga a Lanvarela com o Ilman. A Lanvarela ainda ontem fez uma grande joga também, pá. Não, não, o Varela é jogador. Este aqui acertámos bem. Demorou-lhe um bocado a pingar, não é? Pá, mas não acho que tem que demorar assim tanto. Sim, demorou, ou seja, não foi no... Eu achei que pronto, o momento... Lá está, era aqueles que, inserido num momento coletivo positivo, é crack. E inserido num momento coletivo negativo. É o gajo que se sobressai por... Não é por este gajo que isto está a correr mal. Pelo contrário, este gajo está a salvar isto. Já. Agora, vocês quem é que tem equipas extremos? É tipo o PP e o Galeno? Temos PP, Galeno, Francisco Conceição... Eu vou... Eu tenho em Edwards e Trincão. O PP tem mais pezinhos, apesar de tudo. O Francisco Conceição é abnegado. É pá, eu metia neste momento, tipo... E vai para cima deles e parte e às vezes tira um coelho da cartola. Mas o PP está a jogar bem? Ele é bom, claro. Novamente, novamente. Isto tem de se fazer um bocado um geral, não é? O PP inserido num coletivo forte é aquele gajo que acrescenta. Infelizmente está no Porto, não é? Infelizmente este 11 do Porto não é o mais forte da história. Vamos pôr assim... Muito bem para frase... Vamos pôr assim... Porque eu imagino... Repara, vamos recuar tipo 10 aninhos. E de repente está Falcão, Hulk, Moutinho, PP. São os quatro incríveis. Estás a perceber? Agora está PP, Eustáquio, Galeno e Itarém e de repente parece que são todos mais ou menos. Mas o PP é o mesmo. Só que puxado por jogadores para cima, ele também sobe, vai com eles. E é craque. Puxado para baixo, não é o gajo que carrega aqui para as costas também. Está dependente da dinâmica geral. Porque o gajo no ano em que fomos campeões, o gajo faz um ano incrível. O gajo faz aquela... E eu acho que é que um bocado faz a diferença. Por exemplo, o Edwards tem de ficar e o Tricão neste momento... Aliás, foi jogador do mês ou foi... Agora estás só a ir buscar agora momentos atuais do Barcelona. É pá, eu tenho de ir buscar momentos... Há dois anos... É pá, tu vai na confiança. Tu vai na confiança. Apanha-me duas semanas boas. Onze. Não, mas se calhar mete o... Mas sim, eu não gosto do Tricão. Mas deixa-me ver. Eu gosto mais do Edwards, em teoria. Mas acho que é mais... Também é irregular, não é? Pois é. E o Tricão agora um gajo devia valorizar este momento. Eu se calhar metia o Tricão e o PP. Fazemos esse. Está a Edwards ali, pá. Não sei porquê. Pá, o PP, lá está. O PP é bom jogador. Neste momento, tipo, eu meto um Tricão. Está bem, fazemos PP, Tricão. Eu aceito. Eu aceito. E depois, à frente. É pá, é fácil. Jokers e Pote. Pronto, aqui não há grandes dúvidas do que é que está a passar, não é? Pá, Evan Wilson, pá. É pá, não podes tirar... O Pote está com números impressionantes. É fudido. É que o Jokers e o Pote têm de entrar. O Jokers, não é uma questão neste... O Jokers é tão questão como o Diogo Costa, neste momento. Aliás, é menos questão. Não, é muito mais questão. Apesar de tudo, a distância de Jokers para Evan Wilson é menor do que Diogo Costa para Adan. Pá, Diogo Costa para Adan. É muito parecido. É muito parecido. Diogo Costa para Adan. Olha, olha para o acaso esta questão. Diogo Costa para Adan, nesta altura, são dois desportos diferentes. É a distância que vai de um para o outro. Achas que está. Está de volta para a função. Por exemplo, nós ganhamos em Guimarães porque temos o Diogo Costa. E vocês perdem lá pontos por causa disso. Já aconteceu essa. É fudido. Nós podíamos estar a levar três anos de intervalo e o Diogo Costa, pá, faz magia. O que é que achas mais absurdo? Comparar o Jokers com o Marega ou o Jokers com o Alland? O que é que está... Repara, portanto, Marega estaria de Marega a Alland. Exato. E o Jokers está um bocadinho mais para baixo, está um bocadinho mais para cima. Mais perto de um ou de outro. Sim. O que é que eu faço é por desenho, não é? Sim, eu preciso. Eu preciso de achas, pá, porque eu tenho que imaginar mesmo. A dimensão física é semelhante nos três. Sim, são... Aliás, Marega é mais rápido. Do que tu? Do que Guioqueras. Epá, isto é... Marega é mais rápido do que Guioqueras. Isto é... Ou seja, isto é falso. Isto é mentira. O que eu vou dizer... Não, isto é polígrafo. Eu não sei como é que está o Marega agora. Não sei naquela ano. Claro, estamos nos primes, sim. Mas o prime dele no Porto, o Marega... É falso rápido. É como é um gordo a andar. Falso rápido, não. Rápido, Marega... Como é um gordo e ocupa um espaço e tem baixo. O gol que ele tem ao Benfica na luz, que é o Otávio que mete nas costas, e o gajo acelera, rebenta com todos no ombro. Sim, mas isso quer dizer que não é assim tão rápido, quando te lembras tão bem de uma. Eu não me lembro nenhuma do Iokeras. Não, de uma arega. O Porto jogava, na altura, era buscar as equipas adversárias para o meio-campo para meter bolas nas costas para o Marega correr. Nós temos um gol, que é o Marega, contra o Sporting, que o Marega marca um gol de assistência, que é esta. Em termos de velocidade, o Marega está mais perto do Haaland. Aliás, é mais rápido. Do que o Haaland. A questão é... Qual é que é menos bom aqui? Quem é que se aproxima mais do Marega? É a questão que estou a dizer. Vamos lá fazer o gráfico de novo. Não pá, mas o Haaland é muito bom. A questão é essa. Eu achei que tu estás a tentar empurrar o Haaland para perto de Haaland, mas não está. Também vou-te contar um segredo. Não está. Que nada é que tem o Haaland? É mais ver que o Haaland, se eu preciso. Pois é. Então. Tem mais dois. E o pico de carreira dele foi um bom ano no Sporting. Queres comparar com o Haaland? Calma, calma. Não, não. É o pico. Isso é literal neste momento. Não quer dizer que não melhore daqui para frente. O gajo tem um triplete aos 23. Tem champions, coisa e coisa. Tantos golos como jogos, praticamente. A carreira toda. Não, por isso é que a Haaland é melhor, claro. Por isso é que... Não é melhor. É outro. Novamente. Não, não é outro. É um disparate mesmo. O Haaland é um disparate. É um muito bom senhor. Não, o Haaland tem... O Haaland é um fenómeno, pá. Inacreditável. A quantidade de golos que ele tem por jogo. Mas lesiona-se, pá. Dois meses parado e o Joaquim não se lesiona. Ah, não. Lesionado é parecido com uma arega. Nesse aspecto, se queres ir por aí... Por acaso, o Haaland é um bocado frágil. E eu já percebi que ele tem mesmo... É daqueles gajos que tem tipo... Um físio sempre com ele num sítio especial dele. Ou seja, vamos ver. Estatisticamente, o Joaquim está mais perto de uma arega do que de Haaland. Ah, isso está, já. Só porque o Haaland está... Lamentavelmente. Mas mesmo assim, não sei se está. Como a arega deve ter aquelas éptas de tipo 32 jogos, 6 golos. Se for não passar, estava na 2ª divisão, pá, o Joaquim queres. Ou seja, se for não buscar o gajo na 2ª... Ele não provou ainda bem nada. Está bem, mas o Championship... Que é a 2ª divisão, o lado é a luz. Mas ficava tipo, na Série A ficava em 12ª. Mas não, estava na 2ª divisão. Nem sequer subiu de uma divisão. Acho que subiu. Ele não estava no Coventry. Estava. Não, ia subindo e depois foi o Luton. Ah, então... É os play-offs. Estava na 2ª divisão e não subiu de divisão. Não era das melhores equipas... Ele saiu antes. Ele não estava numa das melhores equipas da 2ª divisão inglesa. E agora está no Sporting. Portanto, é ele e o Haaland. Logo, por esta ordem... Aliás, o Marega tem mais currículo que o Guióqueres. Está bem, mas aí voltamos ao fatoridade. Voltamos ao fatoridade. O Marega com 25 já tinha mais currículo que o Guióqueres tem agora. Mas nem tudo é sobre currículo. Mostra muito o currículo, Diogo. Eu jogo com o que tenho. Com quem dá com o Marega. Não, não, tu és muito bom nisso. Isso é a tua especialidade. Eu jogo com o que tenho. Abra-me aí o 00 do senhor. O Palmarés. Só para ver aí... Já esteve no Marítimo, o Guióqueres. Já foi emprestado ao Guiúqueres que estava a correr mal no Porto. Ah lá! Não, e depois voltou e fomos campeões. Ah, foi antes. Ah, não, foi aquele que é tipo contratado e emprestado. Contratos e encostas e depois vais buscar para ser campeão. Ele vem... Ou não, chegou a jogar um ano, depois foi emprestado e depois voltou outra vez. Ele tipo, imagina, 72 golos em 191 jogos. Tipo, não estás mal. Estás com uma média para ir de 0.3 ou 0.35. O que é que eu estou a dizer? Tem a melhor média. Se não fosse este ano do Alan, do Guióqueres, porque está aí a destruir Vizelos, o Maréga não estava... E outro, e outro. Não estava assim tão longe, pá. Aliás, é ela por ela. É que eu quero chegar. Já, está tudo no mesmo sítio, já. São os três iguais. Estão os três iguais. Estão os três iguais. Estão os três a meio. Muito bem, pá. Chegámos ali a um consenso. Já, faz sentido. É esta fechar download. Porquê que eu não estou a sentir que estás a acreditar no que acabaste de dizer? Não, eu estou. Eu, por acaso, estou. Não, a mim estava a fazer só confusão a cena do... Eu tinha que estudar melhor isto, pá. Mas eu arranjava a maneira de defender isto ainda melhor. Que Maréga é a melhor que o Guióqueres. Sim. Não, não, não. Porquê que eu estou a querer acabar? Porquê que eu não quero estar mais tempo nisto? Porque eu vou-me começar aqui a enterrar porque tu tens muitas gigas de joga futeboleira, de painel. Estás a perceber? Bom dia histórica também, vou lá buscar jogos. Pois é, pois é. E eu, a minha experiência de debate futbolístico é mais tipo, de repente, estou aqui com o André, dou um take e tudo bem. E cá fica o take. Estás a perceber? E eu tenho de repente... Eu depois vou com uma pazinha a aprofundar e... E eu começo aqui a patinar um bocada. Sim, sim. Ah, já, tinha aqui. Pá, não sei se viste. Este aqui foi hoje de manhã. Este aqui vai entrar... É, pá, ainda hoje viste para o programa. Este é para o conteúdo. Este é feliz. Já temos uma ideia para isto e tudo. Sobre esta questão da regionalização, o que é que defende do PCTP-MRPP? Nós não temos uma opinião clara sobre isso, não posso pronunciar. Ok. Mas tem alguma ideia? Isto até é pondrado. Poderá ser, neste caso, estamos a falar de algo que está previsto na Constituição, não tem uma ideia sobre aquilo que é regionalização que está prevista na Constituição para o país? Não temos uma opinião clara sobre isso. Não é correta, concreta. Muito bem, mas sobre descentralização, alguma coisa que nos possa dizer sobre o processo de descentralização a que assistimos ao longo dos últimos anos e que foi proposto também e levado a cabo por este governo do Partido Socialista? Centralização é um bocado mais... Não é? Jobs for the boys. Isto é mesmo? Um bocado isso. Eu adorava ver depois. Tenho bem a pena que estes vídeos acabem neste momento. Mas já viste tudo. Calma. Ah, já? Ah, boa. Então dá-me aí... Há mais coisas boas. Dá-me spoiler. Para já, o contexto disto aqui? Vendo depois no próximo programa vai estar... Ah, ok, ok. Então pronto. Não posso falar porque ainda estamos a construir o que vamos fazer, mas acho que vai ficar engraçado. Porque o que ele diz não é descabido. Ah, ele vai fazer sentido. E mais não digo para já. Ok, ok. É tudo uma questão, às vezes... Porque isto parece aquela... Forma. E não de conteúdo. De conteúdo, já. Pois, porque isto parece, assim, à primeira, como é, sem este contexto, mas faz ao... Faz um pouco mais que... Na intervenção seguinte ele é até belo. Ah, é? É bélico. Até. Porque isto aqui parece claramente aquela cena, quando um puta aprende uma expressão nova, e é tipo... É agora que eu vou usar. E ele gostava da cena do Jobs for the Boys, que é do PS, para aí, não é? Fala-se disso do PS, porque é... Um dos grandes, no fundo, não é? Os grandes que é. Essa cena, tipo... É o que é um bocado... Tu, tipo, imagina, tu agora vais para o teu... Vais gravar o teu conteúdo, é o teu projeto, tens o não sei o quê. Quem é que te vais chamar? O teu pessoal. Pessoas em quem confias, não é? Pessoas em quem confias. O teu pessoal, mesmo que às vezes, tipo... Ah, boé da merda, acho que é tipo... Pá, que eu chamava a minha irmã, sinceramente. Não é? Ou chamava, tipo... Ah, este meu amigo. Ah, boé. Gajos do Tinder. Para conteúdo. Para skets humorísticos. Por exemplo, o quê? Não é essa cena, tipo... É sempre assim. Só que quando estás no chamado poleiro, pronto, é mais fácil, tipo, as pessoas pegarem nisso aí, como... Sim, depois a questão é que às vezes metes malta mais para influenciar, para proveito próprio e não para proveito coletivo, não é? Mas essa é a lógica do job for the boys, acho que... Sim, claro. Claro que é isso aí, mas estou a dizer depois... Uma coisa é, vou buscar os gajos que eu conheço porque são os mais competentes para determinada área. Sim, depois esticas-te e já estás neste que... Depois esticas-te e já estás a... Estás mesmo a ter o primo que está só ali. A tua mulher trabalha no... E a tua filha também. Deste aquele cargo, tipo, vice-coordenador de... Você pode dar jeito, tu metes aquele gajo ali porque quando tu te reformares vais para lá a ser assim e eu também e foste tu que puseste lá o gajo, então vais a seguir. E isso tudo é usar dinheiro de... Usar dinheiro de... Descontribuintes, pá. Puma, chupa. Descontribuintes, pá. É tudo uma grande roubalheira isto, homem. Isto é mesmo, pá. Isto tens mesmo a roubar isto hoje em dia. Como é que isto está? Ah, já. Muito interessante. Tu... Estás por correr? Estás por correr? É um dia de cada vez, né? Ou não? Por acaso sentiste, quando voltaste a fazer o... Agora, o conteúdo do formulário, que tipo... Que tinhas perdido... Como um gajo perde em stand-up, não é? Ou este perde-se mais dificilmente? Achas, pá. Eu não sei, pá. Eu acho que stand-up é mais deixado. Eu agora estou com mais medo de voltar a stand-up do que... É isso, é isso. Também não tenho muita vontade de voltar a stand-up agora, pá. Fiquei mesmo... Pá, eu fiz tanto... É muito adaptada, pá. E ainda por cima, tipo, sei lá, uma hora e meia que eu estava na altura. Que era, já. Às vezes cem. Às vezes dois por dia. Não, não, é... Eu fiquei mesmo a odiar uma beca stand-up. Agora vou demorar um bocado até voltar a fazer com gosto. Eu percebo, eu percebo, já. Já fiz uma pequena... Fiz cinco minutos lá no Maria Pistolas, pá. Aquelas noites lá do Porto. Mas só mesmo para... Para perceber, tipo, ok. É meio isto, isto dá. Eu depois não penso nisto. Fiquei com vontade de fazer outra vez. Não muito. Sabes que eu... Eu depois vejo os gajos lá nos Estados Unidos, tipo... Quando eles falam de atuações e que eles já tentam, tipo... Sete vezes por noite. Se não estás uma semana, já perdes o treino. E eu, se não... Tu uma semana sofro. Eu estou, tipo... Sim, sim. Tipo, dá para soltar. Eu curto atuar. É fixe, vou treinando, mas, tipo... Também se parar há três meses, parei, não é? Sim, sim. Eu se parar há um ano, estou perfeito. Depois, eu tipo, eu logo volto, eu sei que... Vou enforrajar e o caralho, mas depois vou buscar, esforço-me um bocado mais, trabalho. E depois isto vai. E depois começar a usar também é chato, não é? Tipo, de repente, mandas um solo à merda e mandar uma hora e meia de texto à merda. E agora não tenho mesmo nada. Agora, até ter as primeiras, sei lá, cinco minutos bons, só para ir... Mas depois de... Isto aqui foi o teu terceiro solo, não é? Isto. Sim. Pá, o primeiro não foi bem. O primeiro foi um solo, porque quis fazer... Porque na altura eu fazia 30 anos e queria ter essa cena. Mas foram três datas, não é? Bem, uma tour. Pois é, há três. Sim, sim, sim. Tens de ter mínimo 10, não é? Para ser um... Sim. Não, não tens nada de ter mínimo 10. Não é bem, não há bem regras, não é? Sim, não há. Solo, como deve ser de tour, tive dois, já. Mas também o primeiro foi um ano e meio. Como é que chamava o outro? Quero ou quero lá saber. Ah, pois é. Vinha de... Nomes sempre de merda, não é? Pois é, pois é. Esse aspecto é certinho, meu. Muito acoerente. Isso aí houve coisa ou não? De Neto Moura e David Carreira? Tá águas de... Não, os gajos cagaram. É, essas merda nunca vão para a frente, não é? Nunca acontece nada. Não, na altura David Carreira ainda pôs uma providência calcular para mandar abaixo uns vídeos. Na altura do vídeo... Sim, sim. Mas já foi em 19, pá, de repente... Sim, claro que cagaram. Ninguém vai levar com isto aqui. Tipo, ninguém tem saco por isto. Mas ele perdeu logo a primeira e... Sim, não recorreu, também não vai estar em... E depois também não se ia estar a chatear com difamações, acho eu. E chateices. O que seria para mim dava-me jeito, para mim era bacana. Claro, para ti... Sim, sim. Não, e deu, e deu no fundo... Deu, mas... Deu série, deu solo, deu nomes, deu... Sim, obrigado. Obrigado a toda a gente que me queira processar, porque é sempre bacana. Ficas com essa... Com os motivos que eram ainda mais divertidos. Quanto mais patéticos forem os motivos, melhor, não é? O... 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 O Neto de Moura. O Neto de Moura. O Neto de Moura. Sem maldade, tipo, sem intenção de maldade. Assim, um monte de merda. Era porque era cornudo, já nem me lembro bem, pá, que eu disse que ele era potencialmente cornudo. Sim, sim, sim. E o outro era... Isto é hilariante, tipo, isso é tribunal... Mas o outro até é mais, o David Carrera. O outro era porque tinha... É meia de cavalo. É meia de cavalo, já. Já. Tipo, hilariante. Pois é. Por favor, processe-me. Eu quero ir a tribunal... Para defender... Ver-te a defender. Já. Eu juro que não, isto é difamação. Eu fiz um falácio e um equino. Então, alguma vez. Há provas, onde? Isto só pode ser... Isto é difamar. Isto é mentira. Isto é hilariante, pá. Aliás, o Neto de Moura, na altura, o advogado dele... Porque eu fiz o hashtag do... O Neto de Moura é corno. É corno. E o gajo vai ao Ex-Tomal, não. Ao Ex-Presso da meia-noite, na altura, e convidaram-me, pá, e eu recusei. Era para ir para cá. Ah, para fazer debate live. O Ex-Presso da meia-noite tem sempre quatro convidados, não é? Tipo, são os gajos do Ex-Presso, os gajos da 5 Notícias, e depois quatro convidados bacanas de política, temas fedidos. E naquele dia era meio que o Neto de Moura, na altura, estava pesado, tipo, 12 pessoas. Era o Ricardo, era o Bruno, era o Quadros. Sim, o Quadros, aliás. Era, tipo, não sei se era a Fernanda Câncio, a Mariana Mortágua, eram todos. E de repente era eu também, naquele comboio de notáveis. Fava lá um pateta. Sim, sim, sim. Isto foi em 19, ninguém sabia quem eu era. E eu, bacana, todo contente. E os gajos, quando convidaram-me para ir ao Ex-Presso da meia-noite, bater meio que de limites do amor, sabes? Não sei quem eram os outros dois convidados, mas um era o advogado do Neto de Moura, e o outro era um comediante processado. Também tinha recusado todos os gajos de ligar a meia-noite, mas eu também recusei, foi a Joana Marques, porque trabalhava no programa do Ricardo, que também tinha sido processado por... Então, mas... E esteve nesse debate? Esse debate existiu? Esse debate existiu. A Joana Marques está lá ao lado do advogado do Neto de Moura, que diz a dar altura, o meu cliente quer dizer, há coisas que é... Houve alguém dizer. Hashtag o Neto de Moura é corno. Então tá, o advogado disse na televisão, num programa sério, no Ex-Presso da meia-noite, no programa mais pesado de pessoas importantes a falar de temas, o meu cliente quer dizer, é corno. É corno. Atenção que ele é corno. Hilariante. Não é hilariante. Não, é boa da bom ter chegado... Quem me dera que ele tivesse avançado para património. Ter chegado aí. E já ficou... Fica a história, não é? Por acaso, eu estou boa da longe disso. De ser expressado? Sim, sim, sim. Mas tu também és rudo às vezes. És estúpido para as pessoas às vezes. Já não sou. Tens sido menos? Sim. Estás crescido? Eu amadureci. Estás maduro? Não sei se reparaste. Sim, sim, és um homem mudado. Sou, sou, sou. Ficou lá atrás. Já, 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 ficou lá. E na altura não se usava isso. Em 2017, quando eu gasto a história... Mas tu sentes que, por exemplo, isto da câmara, retraste. Imagina, antes eras... Estavas mesmo só a falar de olhos fechados no teu mundinho e dizias... E aquela, Jéssica, está aí. Estou a gostar. Sim. Mas pessoa ou calhas famosa que tu eras rude para. Em podcast, só áudio é mais fácil do que de repente aqui, porque depois cortam mesmo o clipe. Sim, sim, sim. Há muito mais esse potencial. E aqui eu sei que podes chegar mais facilmente. Aqui, tipo... Já não é só um doidinho a falar e é uma voz. É uma voz só. Já, já, já. Portanto... Mas, tipo, acho que não me coíbe de... Por exemplo, dei aquela opinião do Herman sobre isso. Podia não dar ou podia... É se tanto dava ali como aqui. Estás a ver? Tento fazer esse... Sentes que foste estúpido para o Herman? Um pouco. Não sei se vai levar a bem. Ele depois, tipo, pá, um dia há de vir aqui, não é? E vamos falar sobre isso e eu vou lhe perguntar mesmo, tipo... Porque eu quero saber. Porque é um clave de sol, não é? Clave de sol. Ou seja, ainda curtes o nome? Estás a ver? Achas que foi bem esgalhado, na altura? Ah, te vais perguntar somente. Com esta atitudezinha, não é? Mas achas que foi bem esgalhado. E vais dizer... Ah, e pessoas que... Sim. Porque ouvi a certa altura, mesmo na internet. Ou seja, pessoas que não acharam o trocadilho assim tão... Ah, interessante. Ah, já. Defendes esse trocadilho hoje, cara José? Ah, já. Acaso, já, um dia também era fixe vir cá. Ele e o Bugalho. Ah. Os dois. E será que é aquelas conversas improváveis? Paz, pá. Este por acaso era um conceito giro, lembras-te? Que era tipo o Ricardo com o Marcelo, que é zero improvável. Sim, não é assim tanto. É mais porque um é palhaço. Sim, sim, sim. E o outro é o senhor presidente. Mas é possível. Se fosse por acaso... Viste este último... É gozar com quem trabalha? O Ricardo levou lá o puto da natação. Não vi, pá. Estava lá no... Estava lá na SIC também. Nesse dia. Fui lá ao podcast do Gustavo. Ah. Pronto, o Ricardo levou lá o puto da natação, o Diogo Ribeiro. Pá, das entrevistas mais duras que já vi. Há de sim e não, não é? Porra, mas do puto, tipo... Eu não me percebi se estava nervoso, se não estava a curtir, se não estava a perceber. Perceber? Porque havia quase aquela... Perceber, tipo... Isto foi uma pergunta ou estou só a olhar? Tipo, imagina, o Ricardo... Porque o Ricardo também é fodido. Ele tem aquelas perguntas que é do humor. Pois, é pergunta de guiados, não é? É pergunta... É tipo, eu quero dizer esta pante, logo dizer isto e meter um ponto de interrogação no fim. Não é? Tipo... Diogo, eu reparei que tens duas coisas... Isso é para quando andas, fazeres com que o Portugal no... Ele diz uma, olha para esta aqui, que é... A certa altura parecia que tu estavas, tipo, em último lugar e depois no fim tu ficas o primeiro. Isto foi uma homenagem aos portugueses que deixam tudo para a última. E o puto ficou, tipo... O puto, tipo... Fica assim e ele, tipo... Tipo, foi. Foi para a última e ele, tipo... E isto foi a vez que ele respondeu mais. Eu, na altura, quando estava, eu não pensei nisso. Eu queria só chegar lá. Ah, foi literal. Ah, não pensaste... Vou deixar para o último para fazer uma metáfora com os portugueses que... Não. No momento... Quando me mergulhaste à primeira, não ias com essa fisgada? Pro modo que passeias e no fim tens esta história, que era mais giro. Mas não pensaste a perder de propósito? Só ganhar. Para fazeres uma metáfora? E esta foi a vez que ele respondeu mais. Ah, que engraçado. Há uma só de riso e o... E o Ricardo... É certaduro. Ah, mas não estou a responder. Já, não houve. Falou e ficou... Ah, portanto, o miúdo ouviu uma graça na cabeça dele. Exatamente. Não se riu. Ah, não se riu. Não se riu. E depois avançou. Pá, muito apesado. Foi mesmo daquelas, tipo... Isso é giro. Também já estive... Pá, no meu passado, não é? Também fiz entrevistas e já apanhei dessas. E é mesmo duro. Tu sentes mesmo... E não precisava direto. Não dava para editar, não dava para... Pois, já, já, já. Para nada. Estás só mesmo ali, ele está contra... Sim, sim. Eu aqui, tipo, pronto, já tive um ou outro momento desse e sei que ao longo da... Desta jornada vou ter mais. A partir de... Estás a trazer aqui o Diogo River? Ah? E ver o que é que sai. Não, é que eu tinha pensado até. Tipo, será que levar lá o puto era uma cena? É tipo... Não é. Ui! Fiquei, tipo, pá, não é? Deixou... Pá, ele também tem 18 anos ou 19. É 19, nunca falou, foi campeão e agora está, tipo, o Ricardo a fazer perguntas loucas com trocadilhos. Ele está, tipo... Num país que nem quer saber de natação para nada. Portanto, não há bem... Sim, não há, tipo... Não houve uma trajetória suave de anonimato, fama? Sim, sim, não é? Foi tipo... Bem, um puto ganhou ouro e estás, tipo, uau, e depois no dia seguinte, tipo, ganhou 100 metros também, ganhou outro ouro. E nós nunca tínhamos... Pá, lá está, natação, estou longe, mas a gente nunca ganhou nada de natação, uma vida. Nada, nada. Não, 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 natação, acho que sempre tivemos boeda longe. Porque nós temos uns quantos... Nunca foi uma cena, não é? Atirar a pedra, não é? Há aquela... Judo. Às vezes temos de algum lugar bacante. Temos judo. Atletismo tínhamos o... As telvas, vonteiros e tal. Atletismo, de vez em quando ganhamos uma medalhinha de correr. Ciclismo também é um... Os chals em comprimento, os nels são nebras. E a mamona. A gente salta, a gente corre, a gente atira merdas. Nadar. Agora, nadar? Não é a nossa cena. Até é parvo, não é? Nós temos costas. Nós temos costas, é. Temos nadar bem. Será que, tipo, é aquilo como é que ele é mais piscina? Nós treinamos mal? Epá, eu sempre, tipo, piscina, eu não sei como é que tu eras de natação quando eras puto, mas sempre foi a atividade que eu sofri mais. Eu odiava a natação. Eu chorava quando ia para a natação. Eu também. Mas estás a ver? Bué da pessoas têm isto. É por causa disto. Houve qualquer coisa má aqui no ensino que nos traumatizou com a natação. Eu também tinha... Eu... Quando era à escola sofria bué, mas os meus pais tentaram ter na extracurricular e era um pesadelo ir à natação. Sim, sim, eu chorava sempre para ir à natação. Quando era tipo pré-primária, tipo 5 anos, não é? Tínhamos um extracurricular que era a natação. E eu chorava mesmo. Até que uma vez o meu, sei lá, prof, ou aquela merda, o gajo que está lá atrás os putos, fez-me uma amona. Mesmo tipo cálates, sabes? Este puto, eu estava sempre a chorar, os putos todos alinhados, junto à piscininha, eles vão lá para dentro, lá com as boias e tal. E eu nesse processo estou sempre a chorar. E o gajo uma vez passou. Estou cá a chorar, a sair do baldeário chorar. E lá está o puto chorão, estás a ver? E o gajo uma vez passou-se e fiz-me uma amona. Eu estava tipo... Está calado, caralho. O gajo de gluque, fluque, mete-me a cabeça debaixo de água, levanta-me e eu saio todo o tarefado de lá de baixo. E pá, e depois fiquei bacana. Nem choras, não é? Depois não chorei e fiquei bacana. Até comecei a curtir mais ou menos. Ah, foi. Portanto. Então falta um mês, sapá. Eu não quero ser agora apologista de, vai lá... De obrigar meninos a... Técnicas burras, mas... Tipo de parentalidade. Mas não me fez mal. Baralho. Mas é que era tudo, não é? Porque era... Tudo era desagradável. Que é, balneários tinham sempre cotas e malta mais velha que era desconfortável. O cheiro. As roupas que um gajo curtiu usar fato banho ali tinha de ser toca. E tinha de ser toca aqui. Sim, aquele... Toca aqui. Toca aqui. Tipo assim, na cabeça apertada, a orelhas tipo... Ficavas boé feio, sempre boé... Sentias-te mal com aquilo, não é? Sim, sim. Os óculos também, às vezes, caíam e não se adaptavam no horário. E embaceavas e não sei o quê. Embacear e não sei o quê. Sentir que também era tipo mijo e não sei o quê. Ou seja, a água quente, que era um bocado desagradável, e andar cuspe. O medo do pé de atleta, que se falava nos corredores. Mas isso com 5 anos não. Estás com cuidado aqui. Estás com medo de pé de atleta aos 5. Estou a meter merdas dos 15 para coisa. Para também aumentar aqui o cenário. E depois, mesmo assim, na tipo, mariposa era horrível. O nadar e estás tipo... O soar dentro de água, que é horrível. O cansado, molhado. Pois é, não era mau. Depois eu tive, tipo, aquele, sabes, de atleta ao sábado de manhã. Sabe deste conceito? Sim, sim. Era um pesadelo, sim. E eu não era mau no crawl. Tipo, tá, 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 tá. Era rapidinho. Até ias. Mas, mariposa... Mariposa é mentira. O corpo ainda hoje nem sabe como é que se faz aquilo. Pois não, pois não. Tipo, agora é o braço por cima e a perna. Ou aquilo que faz assim às perninhas. Isso é mariposa. Mas é só no início, não. O quê? Vem zan, zan, zan. E a partir daí vai choacão. Nem tem imobilidade para isso. Tipo, as pernas são... Agora sou uma estreia aqui. E os braços vêm por trás. É fudido, é. Nem que eu só pensava... Eu, o melhor era mesmo o sapo, não é? Quando eras-te livre, eu escolhi este. É livre? Tipo, é o que eu quiser. Não, eu era tipo... Ias mesmo ali de... Aquele crawl lichado. Eu era como um crawl. Ias-me saber respirar, tipo... Não, mas depois não sei... Isso sim. Mas, tipo, a camalhota no fim para voltar... Olha, outro pânico. Estás a ver outro. Água pelo nariz, aquele tipo... Porque, supostamente, tu te iam ajudar a fazer tipo... Não é? E eu tenho uma cena. Eu não consigo abrir os olhos abaixo d'água. Tenho pânico. Tenho tipo claustrofobia aquática. Percebo. Eu não consigo estar debaixo d'água. Começa a ficar nervoso. Fico mesmo nervoso debaixo d'água. E eu agora usando lentes então... Hoje em dia ainda mais. Não usava lentes quando tinha oito anos, de facto. Mas já havia mal e ainda havia pior debaixo d'água. Era um gajo que não vê nada na terra, dentro d'água. E tentares abrir os olhos. Por isso aquilo... Tomei-me maceado e... Tudo com bolas e não sei o quê. Ah, eu tenho que sair. Tive uma cena no relatório que tínhamos que gravar. Aquela... No primeiro ano, aquele sketchinho parvo do... Vou atrás, tipo, a te bater e não sei o quê. Sim, sim, sim. Um era debaixo d'água. Tive a sair... Já não tínhamos mais helicópteros e merdas para fazer. Fazemos um debaixo d'água. Eu não consigo. Estar a respirar... Pinhamos o... Aquelas... Aquelas botijas, não é? E estar a tentar respirar. Mas depois... Uma das respirações falhava. E depois não enxergia bem. E depois... Espirar. Ui! Sai, 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 sai. Vais morrer, vais morrer agora, vais morrer agora. Tenho boeda, dá um... E sabes qual é que é a única cena? A vantagem, a grande vantagem, é que ficas mais largo. Ficas com boas costas e não sei o quê. Que tu só percebes muito mais tarde. Ou seja, naquele momento nada é bom para aquilo. Eu fiquei com um bom ombro de natação e guarda-redes na altura. Acabei por ter aqui uma boa amplitude. Agora estou... Não estou no meu topo de forma. Mas já estiveste pior ou não? Não, estou sempre de preto agora. Que é um truque. Ah, é o truque. Opa! Não é estou melhor ou pior, é estou de preto. Estou de preto. Estou melhor? Preto, estou de preto. Por acaso, tinham perguntado ali no Patreon, anunciei que vinhas cá e uma curiosidade era fazermos um cruzamento das nossas alimentações. Mas tu já não estás nos teus tempos áureos de túbaros e não sei o quê, não é? Não, pá, isso era cruz, pá. Sim, não, eu sei que é cruz, mas... Eu fazia coisas nojentas. Pá, assim, não como mal. Estás na tua já, não é? Estou a sentir. O meu stress é... Eu, por definição, gosto de que as merdas me saibam bem. Na vida, no geral. Ou seja, não curto a gente estar bueda cansado porque sabes que vais dormir bem bem. Tipo, tiveste um dia bueda pesado, estás bueda cansado, foste a jogar ou foste... Estás cansado fisicamente, não é o tipo de cabeça. Sim. Estás muito cansado fisicamente enquanto te esticas, sabes-te bueda bem. Ah, tens bueda cedo, sabes-te bueda bem naquele copo d'água. Estás a rasgar para mejar, sabes-te bueda bem. Sim. Eu curto isso para comer. Eu gosto de ter bueda fome porque sabe-me melhor a comida. Ah, é? Ou seja, já às vezes estou horas sem comer. Já para depois, bem, daqui a duas horas... Não é propósito, mas é tipo, agora tenho aqui um ratito. Pá, não vou comer uma maçã. Daqui a uma hora, como uma pizza. Estás a perceber? Já, já, já. Sim, não vou tipo desperdiçar a fome que eu estou a acumular. Se posso daqui a uns tempos tentar com uma boa fome. Se daqui a uma hora vai saber bueda bem, uma cena do caralho, porquê é que eu vou estar a estragar isso? Então, não faz sentido nenhum, atenção. Pá, não faz porque às vezes há aquele conceito que é tanta fome que deixas de ter fome. Não é? E às vezes... Sim, mas não é isso que estou a dizer. Estou a dizer, por um norma eu gosto de chegar aos extremos da necessidade para depois saber melhor. Para depois... Sim, mas também tens isso se estás em casa e precisas de mijar e é tipo... Chill. Pá, às vezes... Dá-me 20 minutinhos, não vou já. Às vezes acontece, mais ou menos. Dá-me 20. Estou a jogar, jogo FIFA com um amigo. Aham. Ah, jogamos mais um e agora vamos já. E depois vou... E aí, caralho, eu sou um boiado. Foda-me boa, estou mesmo aqui na boa. Estou mesmo na minha. Então, eu sinto que o meu grande problema de dieta é esse. Pá, bastava-me só não ser estúpido nesta e já melhorava o boi. Já eu tenho uma coisa que eu valorizo o boi, que é eu não me importo nada de comer tipo comida seca e desinteressante. Às vezes até acho isso... Isso é uma falta de respeito. Ou seja, eu boiada vez estou na boa que é tipo... Pá, comi um frango, um arroz, não sei o que, e tipo salada e não temperei a salada. Não temperei nada. Não, que se não é bom. Sabe, menos bem. Já, mas não sei porquê. Estás a desperdiçar um momento de felicidade, estás a perceber? Eu sei, mas há qualquer coisa nesse... Daqui a uma hora eu vou comer uma pizza. Eu não faço essa decisão consciente. Daqui a uma hora eu vou escolher comer mal. Só que quando eu tenho fome e de repente... Vamos explicar o barito. Já que estou com fome, deixei-me em mim... Estou com fome, deixei-me em mim o que é que me apetece mesmo. Depois dá a merda aí. Tens a tua escolha de pizza, ou não? Já tens os teus quatro ingredientes clássicos. É sempre extra queijos, bacon e chouriço. Ah, ok, estás... Sabores clean, mas sólidos. Acrescentam. Zero pá, pimentos e... E cogumelos e milho. Cogumelos e azeitonas e... Eu tenho um que... Que é boeda polémica à partida, quando as pessoas ouvem. Mas toda a gente que experimentou, depois curtiu bem e disse que fazia todo o sentido. Mas ele não soa bem à primeira. Vai lá. Que é... Pepperoni. Está bem. Eu fico chorizo mesmo, por acaso, em vez de pepperoni. Mas pronto. Eu sou pepperoni, já. Queijo de cabra. Que é o chefe. Vais para o mel. Mel e nozes. Ananás. Atum. É, não. Para com isso. Juro. Serias porfa. Isto vai... Por acaso é uma coisa muito gira. Quando estás a escolher, está em todos os quadrantes. Tipo peixe, carne, vegetais, outros. Ah, não. Fazes a roda dos alimentos. Já faço. Literalmente. É tipo, é um de cada brincadeira. Estás a ver? E isto faz todo o sentido. Juro. Porque o pepperoni... Mas a outra vez é pepé. Pepperoni, caixo de cabra, atum, ananás. Mas... Fateado em quatro diferentes? Ou tipo... Não, não, não. Just mix. E bem, só dizer isto está a me dar uma galga desta pizza impressionante. Está a me dar um gojo. Está a me dar uma... Eu tenho acesa... Pepperoni e atum. Já. O atum é salgadinho e desfiado. Não é? Salgadinho e desfiado. Porque o gás bem quente vem tipo... Vem atum castanho. Quase, não é? Vem aquele atum seco. Seco salgado. E se é que ele está a convencer-me... O pepperoni tem o picante e o estaladiço. O chèvre, pá, o cordobé chèvre e queijo. E depois o ananás dá o docinho que é... Que é obrigatório, até. Isto foram anos de calibração, não é? Para perceber. Onde é que está a crocância? Onde é que está o coiso? Tipo, e o facto de... Eu acho que eles estarem todos em secções diferentes é bom sinal. É sinal de fazer alguma coisa bem. É sinal que não faz sentido misturá-los, não é? Não, não, não. É mesmo sinal que... É tipo, é um de cada. Não vais escolher tudo da mesma família. Tipo, não há um talho que tenha sardinhas, não é? Ou atum. Porque vais lá e não faz sentido. Claro. Sim, está bem. Está a perceber. Está bem. Não há um estádio onde vendam nozes, sei lá. Isso é só uma frase. Não, não. O que queres dizer com isso? Estás-me a dizer, pá, o pepperoni não está no mesmo circuito do atum. É para não estar a repetir. Eu não gosto das repetições. Da mesma maneira que quando vou jantar com alguém, não quero que peçamos o mesmo prato. Peçamos. Sim. Está certo, mas é esquisito. Que a gente pede o mesmo. Que a gente pede o mesmo. É de maneiras que... Mas isso também. Agora lá com os guionistas, nós vamos almoçar um tasca em frente à Quilt. E por norma fazemos o... Cada um pede um e trocamos tudo. Que é o mais da verdadeira. Ah, boa. Eu sou bom a favor disso. Pá, mas são quatro macacos. Mas rodam... Estão mesmo tipo em... Não, tipo, tira aí uma beca. Tipo, oh. Então, deixa eu ver este aqui. Depois não fazem tipo quem é que ganhou. Não, é mesmo... Não, não há um tipo... Não, mas há um bocado tipo, foda-se é o melhor. Não, não, sim, sim. Às vezes pode haver essa, sim. Estiveste bem. Estiveste bem, parabéns. Tu, Alheira. Sim, e vais fazer... Arroz de marisco e secretos. E não te soube bem tudo? E não bicaste bem? E há camarão e secretos no mesmo talho? Estás a perceber? É assim no otário. É pá, um bocadinho. É assim no otário. É assim no otário. Não me fez muito sentido esse... Não, pá, mas isso não faz muito sentido o que tu disseste. Mas isso aqui não é ao mesmo tempo. Não há uma tábua em que numa garfada vai o arroz de marisco e a Alheira e o secretos. É gourmet até. É fino, sabes aquela coisa. É parvo. Sinta a explosão de sabores. É tipo, hum, eu vejo o outro. Ah, mas está aqui um crocante. Põe uma camadinha de... Isso é uma coisa, estás a ver? Não, não, não. Estás bem a defender-te nestas áreas mais fortes. Atenção. Mas eu gostava imenso que experimentasses, pá. Juro que eu tenho uma taxa de conversão das pessoas. Mas isso é igual que a pizzeria dá? Conhece os ingredientes de todo ou é tipo uma específica? É de uma, é de uma, já. É de uma que se manda vir, já. Ok. Mas pronto, quando mando vir como já são estes quatro, já tem de ser desta. Porque eu nem sei se é disto. Pois é isso. É que te rende mais ao outro lado e fazes isso e de repente o ingrediente já não é igual. Não, não, é dali. É dali, é dali. E é breque. Já não dá. É dali só. Vocês não curtem? Não, não estão. Eu já estava de género. Pedro, diz lá, por favor. O que é que comeu lá? Ah, quero ir lá comer. Já, já, já. Já vos digo, já vos digo. Vocês vão lá agora, é isso? Não, não, não. É nós pigar, é nós pigar. Não lançamos pizzas? Achas? Estás a lançar pizza? Acho que eu vou lançar pizza. Não é por isso. Isso é facílima. Aliás, pizza dá pequeno almoço. Fria. Isso dá. Fria, pizza fria, tipo... Como uma familiar, tipo, easy, não é? Mas eu às vezes tento fazer gestão. Tipo, vou deixar esta para amanhã fria. Nem vou aquecer. Não se aquece. Se tiver um molho, tipo, há umas barbecues meio que... Sim. Que o molho no dia seguinte fica meio sólido. Está só... Já, solidificou. E quando trincas, aquilo é... Isso é que é por meio, quase. Ah, voltou. Voltou o molho. Olha, está a líquida outra vez. Cá dentro estava... É uma canalização. É, é, é. É a capa natural, não é? Durante a madrugada, solidificou e agora um bocadinho explosão. Sim, sim, sim. Mas eu... Sempre... Há aqueles truques que é... Podes meter na frigideira com um bocado de água para voltar a aquecer. Há umas merdas assim. Não. Sei, sei. Isso aqui é para ficar... É frio e seco dentro da caixa. Nem tiras da caixa. Está ali numa bancada da cozinha. E depois vens lá de manhã, tipo, o que é que é o pequeno almoço? Olha, então... Quem é que não comeu esta ontem? Ai, é bem. Que galga que isto está a dar. É, vão ter que comer piso hoje. É, não é? Foda-se. Para acaso foi erro acabar com esta aqui. Estupidez, pá. Ainda por cima mesmo com uma moquinha de explosão de barbecue e ananás no dia seguinte seco. Vês? Não. Ananás não. Mas, por exemplo, o pepperoni está ótimo no dia seguinte. Está bem, porque isso fica até mais rijo. É, é. Já dói. Aquela cena do hóquei. Aquela... Aquela bolinha do hóquei no gelo. É, é. Está lá. Em cima da fatia. Aquele discozinho de pepperoni. Sim, sim. Esse é muito bom, pá. Dá para ver. Até vais às vezes, tipo, às vezes tem aquele que não comia a coadinha toda, porque estava muito tapão. Eu nunca como as coadinhas, eu. Pronto. E o dia seguinte, às vezes, vai. Não vai. Nunca vai. Nunca vai. É muito raro ir coadinhas. Deixem-me só dizer para os sócios de ouvir uma coisa, que é no dia seguinte meterem queijo ralado em cima da coadinha, micro-ondas. Mas isso é truques meio tipo de reels, estás a ver? Eu não curto... Não, é truques tipo de... Isso é uma tosta, é um tipo... É pão com queijo, é? É pão com queijo. É tão bom. É uma tapa. Eu percebo que seja bom, mas a mim irrita-me fazer tipo... Vou reutilizar isto e agora é um novo. Estás a ver? É tipo, não, bro. Era o que era, agora comes seco. É o que é. É aquilo. Eu nunca como. Mesmo quando vem quentinho. Porquê? Novamente. Não, vou estar a desperdiçar espaço de estômago. Com farinhada... Com esta farinhosa, nojenta... Claro, claro. Eu também deixo. Não, não, eu quero mais pedaços de molho e... E ingredientes. E ingredientes. E que está a servir bem. Sim, sim, sim. Então, tipo, as minhas pizzas ficam mesmo... Eu tenho que pedir a garante para sobrar a parte do meio. Para mim é que mais tolhadas a paradas. Para mim vinham pizzas a paradas. Sabes? Pisa à parada. Por acaso os gajos... Eles tiveram aquela... Pisa à parada. Pisa à parada. Eu acho que ainda não fizeram. Mas tens mesmo que fazer. Não é tipo... Mas pedi-se que era a massa fina ou não sei o quê. Não, mas é aquela merda. É pôr ingredientes até à pontinha. Mas não porque a ponta... Pronto. Pelo próprio processo de... De carburização. E a da pizza. As pontas nunca ficam igual. Então é. Tens que fazer a pizza com uma boa... Sim, pois é. Porque às vezes até está tipo mole e frio lá dentro, não é? Está gordo e... Faz uma boa crosta e depois... Zucca, 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 zucca. Fatias, 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 fatias. E só entregas... Pisa à parada. É a pisa à parada. Tens que fazer a pizza toda e depois... Hoje a gente ainda fizeram àquela certa altura quando era com rolls. Sabes? Em vez de quando era roll. É para ver se eu tentei. Ainda caí uma vez. Eu também. Eu também. Duas. Ainda caí uma vez. Ah, tem queijos caem no meio e tal. Mas não é bem isso. Não é bem isso. Não é isso. É mais tirarem. Ticam maiores as bordas. Porque para meter queijos têm que engrossar as... E tiram do núcleo. E tiram do meio. Do núcleo verdadeiro. Ou seja, é mais pequena a pizza. Tem mais merda que não me presta à volta. Dois erros. É mais caro? Dois erros. Três erros. Que puta de... Tudo pior. Foi-se que é-me. Tudo pior. Foi-se que é-me. Deram um nome giro, não é? Os gajos são bons no naming. Pizza Rolls. Super rolling salsings. Mas não dá. Natcha Rolls. Mesmo o conceito de rodízio de pizza também não curto. Eu só gosto dos meus ingredientes. Tipo, não quer que apareça agora aquela de chocolate com queijo. Sim, sim, sim. Que vem um... E é tipo, não, deixe-me esperar seis rondas até vir a primeira. Que é a única que eu quero. Pá, tipo, vou pedir... Pá, não inventem pizza. Sim, é isso. É tipo, é o atún, a nada, o queijo de cabra, o peperoni. Há 1500 anos. E está, é manter. Mantenham estes quatro ingredientes chaves. Isto é um conceito que ainda dá para fazer. Pisa a parada. Sim, mas tu pensaste. Sabes aquelas lojas que vendem tipo em quadrado, assim? No fundo já é parecido. Eu peço dentro do meio. Claro, dentro do aparado o meio. Mesmo dentro do aparado o meio. Tipo, o núcleo. Já, já, já. Muito bem. Bem, vamos lanchar, não é? Porra, estou a morrer de fome. Estamos agora para o lanchinho, pá. Já, vamos aí. E lá se passou, então. Já, acabou por se fazer. Fez bem. Fez bem. Fez bem. Acabou por se fazer, já. Já estamos. Estamos aí, então pronto. O conteúdo. O conteúdo do Batáguas. Muito fixe. Sai. Não consegues dizer isso com convicção, não é? Tipo, o conteúdo do Batáguas, que nome de merda que as caras escolhas. É que é o mesmo primeiro nome, não é? Não, é que nem fui. Isso é que é o pior. É, tipo, era mesmo para ser conteúdo na internet. Mas depois de dizer, é pá, mas Batáguas. Batáguas não é tipo, é um nome impactante e forte. Mete-se para ir para o meio, ou não? É pá, mas vou pôr o meu nome. E agora como tu vais fazer com o nome, tipo... Se calhar pões. Primeiro episódio chama-se. Isto não é o relatório. Ok. Mas o segundo... Não, o segundo já vai ser, tipo... Eleições... O tema. Ok, ok. O tema... Já vai ser o tema do dia, ou o tema da quinzena. Também é sempre um game, não é? Isto dos títulos. Puto, viste que eu fiz merda no último título, ou não? Porque fiz, tipo... Vê lá como é que tu lês este nome de episódio. Eu só percebi depois, quando as pessoas disseram. Eu nem me apercebi. Num momento nem me apercebi, tipo, que estava... Que de facto te podia dar asa a outra coisa. Como é que tu lês este título? Maneiras de que nas chocolates e namoradas... Exato. Mas leste logo assim. Eu nunca li assim. Eia, como? Então... Já... Está mal. Está mal, não é? Está mal escrito. Ou está o humor, quer dizer... Se for para o humor... Acabou por estar o humor, já. Se for o humor, está certo. Mas... 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 Não, achei, tipo... Eia, finalmente... Porque eu pensei que era, tipo... Como comer chocolate fica mal, tipo... Formas de... Não, namoradas... E depois, de repente, foi de maneiras... E há namoradas de infância. Isto faz todo o sentido. Maneiras de comer chocolate e namoradas de infância. Pensaste sempre individualmente nos dois temas. E nunca lês tudo junto. Para mim, aquele I não é o I. É, tipo, outro tema. É uma barra. É barra. E aquilo é barra. O episódio tem três barras. Tem duas barras. Estás a ver? Maneiras de comer chocolate, namoradas de infância. Watch. Pá, aqui há dias, por causa desse I... Tive dez minutos para comprar uma merda. Queria pedir fatura. O nome da empresa tem I. Tem? Opa. E, de repente... Mas escolheste daqueles da empresa que já se podiam, não é? Ou inventaste o teu? Não, eu tenho... Ah, inventaste o teu? Tem nome. Bom, entrasse. E... Tinha um texto... Tem I, tem I. Tem I comercial. Tem I comercial. E o senhor da loja não sabia fazer o computador. Tive que mandar vir um chefe, sabes? É sério? Para cair no tipo shift 6, não é? O que sabes... É bem, o shift 6. Sabes como nunca sabes bem, depois vais-te experimentando de algum lado de lá. Sim, e acaba por dar. É o controle, é o alto. Depois um tipo desligou, não é? Tipo, alto coisa. Fechou. Eu cheio de pressa. Foi no dia que íamos gravar. Bastava vir à neta e fazer, tipo, ir comercial e copiar. Também dá, também dá. Epá, mas já tinha... Epá, isso é essa cabeça... Já não era um jovem, digamos, também. Então, mas isso é aqueles truques dos prints também, acho. Sim, sim, sim. Cheguei a fazer isso, já. Sim, sim. A inteligência... Ok. Logo. E depois tinha que ir à depressa, dar um toquezinho de barba. Perdi a vaga por causa... De toque? De acidente. Vou, antes então, fazer compras. Tinha que comprar uma t-shirtzinha só para ir clean. Vou. O senhor não sabe por o i comercial. Sou em iminência de perder a segunda... Também foste pedir fatura para uma t-shirt preta? Era mais que para uma t-shirt também. Uma pessoa... Era? Comprei uma... Comprei, comprei coisas. E já merecia fatura. Já merecia, já, já, já. E, de repente, estou tenso, estou nervoso, estou atrasado. Sim, sim, sim. E teve de vir o chefe, tipo, do escritório, de outro sítio. E o gajo mandou vir outra pessoa para pôr o i. E sem, por acaso, chamar, tipo, ajuda para um i. Sim, sim, sim. Não é? E, de repente, não sei... Onde é que... Mas tu não conseguiste o i. Eu ouvi a frase... Onde é que está o l? Porque eu estava... De repente, tinha que pôr também a morada, aquelas faturas que o gajo... Ah, mas eu queria pedir fatura, tenho que pôr aqui a morada. E tu já estás, tipo, para atir-me uma fatura. Eu não preciso declarar isto a ninguém. Mas... Eu perco este dinheiro. Deixo-me só perder o dinheiro. Estas luzes batem-me nos olhos. É que está o l. Ah, está aqui o l. E agora? Isto é o i. Ah. Tenta nove vezes, falha. Chama outra pessoa. E, de repente, estou um quarto de... Mas tu também não estava a... Tu não sabias? Não resolvia? Isto era daqueles que eu saltava para o outro lado. É pá, porque é aqueles balcões... O balcão é alto e eu não estou a ver o computador do outro lado. Também não podia estar, de repente, a... Aquele tipo... A galgar. E também não sei de cor, qual é, tipo... Não é shift 6? Sei lá. É alto. E também não quis ser... Não, é shift, pá. É shift 6. 6 mesmo. Isso é incrível. Isso é impressionante saber. Não, mas é porque... Maneiras de comer namoradas, já. Ah, pois, já. Pois é. Formas de comer namoradas de infância, ou seja, com 10 anos. Comer namoradas de infância? Sim. Como seduzir mulheres de 10 anos. É o nome deste episódio, já. Muito fixe, bem, vamos aí lanchar. Quinzenalmente lá estás tu, não é? Segundas, foi o dia que tu apostaste? Calhou. É. Pausas entre junho, julho, agosto, setembro e início de outubro, não é? Sim, são 3 episódios por ano. É, é fixe, mas bons. Sim, sim. São de uma hora. Longo. Não, são de uma hora, atenção, isso foi erro. Ah, foi erro. Ok, ok. O erro de equipa de criativos de guião ainda não está afinada. Isto é mais para os 42, não é? Isto é para 39, 41, sim. Sim, sim, é esse, é esse. Que é o número de meia, isso é o teu número de meia, não é? Temos que incluir agora devagarinho que o do do próximo não posso fazer de meia hora que é esquisito, estás a ver? Pois agora é gerir expectativas para perceberem que... Se o próximo tiver 26, que parvo isso, que esquisito. Pois é, pois é. Então agora o próximo tem que ter 51, para o terceiro ter 43 e depois estabilizar uns 38. Tem que enganar a malta assim. Boa. Já, olha, este aqui já vai lixar, este aqui. Este já estamos a chegar às duas. Não, mas as pessoas já perceberam qual é que é o meu. Isto é o fim de 40 episódios e também depois percebe mais ou menos. Qual é que é a mecânica? Bem, estamos aí. Vemos para a semana. Pá, muito sucesso aí nos teus projetos. Olha, igualmente. E que um dia nos cruzemos de volta. Ah, não, e vamos fazer Fringe este ano? Vamos a Edimburgo. Está decidido agora. Está decidido agora. É criar grupo de WhatsApp já. Fringe 24. Boa. Andar pro grau, pá. Muito bem. Então vá. Estamos aí e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.